Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elisa, diretor Elvio. Muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Saúdo! Bom dia, então hoje temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, declaro aberta a vigésima reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Hoje temos alguns comunicados a fazer. Primeiro é que na próxima quinta-feira, dia 10, a partir das 10 horas, vamos realizar a audiência pública virtual número 13-2021, referente à revisão tarifária periódica da Celesc, que vai vigorar a partir de 22 de agosto. E essa audiência está vinculada à consulta pública 26 e vai ser transmitida pela ANEL no seu canal no YouTube. Temos também na sexta-feira, dia 11, às 10 horas, a audiência pública 12-21, referente à revisão tarifária periódica da Força e Luz Coronel Vivida. Essa audiência está vinculada à consulta pública 25 e também vai ser transmitida pelo canal da ANEL no YouTube. Na sexta-feira, dia 11, termina o prazo de contribuições da consulta pública 23-2011, referente ao aprimoramento do submódulo 11.1 do PRORET, e já na segunda-feira, dia 14, inserce o prazo de cinco instrumentos de participação pública da ANEL. Trata-se da consulta pública 19-21, referente ao edital de leilão número 2-21, que é leilão de transmissão, da consulta pública 20-21, referente à revisão de diversos submódulos dos procedimentos de rede. Também encerra-se o prazo da consulta pública 21-21, referente ao pagamento da GAD e melhoria relativo à usina hidrelétrica de PERI. Encerra o prazo da consulta pública 22-21, referente à análise de impacto regulatório AIR da norma de organização número 40 da ANEL. E, por fim, encerra-se também o prazo da consulta pública 24-2001, que trata da minuta do edital e anexo da inclusão do LOC-5, que são as instalações do Amapato, no leilão de transmissão número 2-21. São esses cinco instrumentos de participação pública encerrando o prazo na segunda-feira. Informo também que estamos prorrogando o prazo de contribuições para a consulta pública 18-21, referente à consolidação dos atos normativos relativos às pertinências temáticas de direitos e deveres do consumidor e do usuário de serviço público e transferência de ativos de iluminação pública. O prazo de envio de contribuições, então, está sendo prorrogado até 22 de julho de 2021. E hoje vamos lançar mais um episódio do ANEL CAST. E, nessa edição, vamos falar sobre a importância dos leilões de energia, que acontecerão nos dias 25 de junho e 8 de julho. E, além disso, vamos explicar a diferença entre os tipos do leilão e o passo a passo de sua realização. O ANEL CAST está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Apple e Google. Bom, senhores diretores, concluindo aqui os informes do dia, vamos deliberar a ata da reunião passada, que foi a 19ª. Então, pergunto se existe alguma observação sobre a ata. Em não havendo, submeto, senhores diretores, a ata para aprovação. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Muito bom dia a todos. Eu também aprovo a ata da 19ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Eu também aprovo a ata. E, assim, declaro aprovada a ata da 19ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL de 21. Vamos agora deliberar a ata da 5ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL, que foi realizada na quinta-feira, dia 27 de maio, em que não teve a participação da diretora Elisa, e, se não me engano, o diretor Afraim também não. Então, em votação, a ata. Eu aprovo a ata. Eu também aprovo a ata, doutor André. Eu também aprovo a ata. E, assim, declaro aprovada, então, a ata da 5ª Reunião Pública Extraordinária. Solicito que o secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência, sustentação oral e a ordem que vamos seguir no julgamento de hoje. Bom dia, senhoras e senhores diretores e senhora diretora e aos que estão nos assistindo. Informamos que a pauta da 20ª Reunião Pública Extraordinária foi publicada com 28 itens e o bloco 20 itens. Foram retirados de pauta os itens 6, 8, 13 e 16. Há pedido de sustentação oral para o item 5. Não há pedidos de preferência. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEL desde a quarta-feira passada. Serão deliberados primeiros os processos do bloco dos itens 9 a 28, exceto os itens 13 e 16 que foram retirados. Depois, na sequência, os itens 1, 2, 4, 3, 5 e 7. É o que tínhamos a informar, senhoras e senhores diretores, senhora diretora. Obrigado, doutor Ricardo. Submeto aos senhores diretores, então, os itens do bloco para julgamento. Foi votação bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens do bloco. Senhoras e senhores diretores, eu também aprovo os itens do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo os itens do bloco e, assim, proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 20ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2021. Doutor André. Pois não. O senhor me permite fazer uma fala sobre... Tem um item do bloco que está da minha lavra, como relator, que trata-se do reembolso de CCC dos sistemas interligados lá de Rondônia. E aqui eu apenas gostaria de fazer um registro. Vossa Excelência, juntamente com o ilustre diretor Sandoval, nos acompanharam recentemente em Rondônia para conhecer parte dessas obras na interligação da 429, um movimento que o Estado de Rondônia há muito tempo buscava para poder interligar aquela região, que é uma região próspera e que se mostra aí indutora de desenvolvimento na região, na área da agricultura, da pecuária, e que essas linhas vão ajudar muito aquela região. Mas, para muito mais do que essa questão do desenvolvimento local, a gente está falando em substituir uma energia térmica. A gente está falando em retirar motores daquela região, o que Vossa Excelência, o doutor Sandoval, puderam acompanhar e puderam ver em loco essas linhas de transmissão. Lá tivemos ali de Presidente Mércio até Alvorada, até São Miguel em 138, de São Miguel até Costa Marques em 69. Estivemos lá acompanhado a época do senador Marcos Rogério, juntamente com o presidente do Grupo Energiza em Rondônia, doutor Tebaldi, o qual aqui gostaria já, desde já, de parabenizá-lo por estar tocando essas obras. Quando estive em Rondônia como diretor, conseguimos aqui na Anel a aprovação dessa subrogação de três tranches em Rondônia, na ordem de quase 500 milhões, que hoje remonta a próximo a 600 milhões de reais, esses valores atualizados. Mas eu queria dizer da importância para o setor elétrico, senhores diretores, desse tipo de ação, que eu diria que são ações estruturantes, onde nós estamos interligando sistemas e desativando energia térmica, energia muito cara, sobretudo uma energia muito poluente. Então, são medidas como essa, doutor André, que a gente precisa, de certa forma, avançar avançar um pouco mais em Rondônia, avançar um pouco mais no Acre, avançar um pouco mais no Pará, no Amazonas, substituindo essas gerações térmicas por uma geração mais limpa. No momento de modernização do setor elétrico, a gente ainda tem uma conta de quase 6 bilhões de reais dentro da CDE para subsidiar essas fontes por uma ausência de transmissão. Tem parte do carvão ali, que não é bem relacionada à transmissão, mas boa parte dessa geração térmica aí, subsidiada com a CCC, elas estão aí plotadas nessas localidades. Então, eu só queria parabenizar a ANEL, parabenizar a SRG, parabenizar o Grupo Energiza, na pessoa do presidente André Tebaldi, que tem feito um belíssimo trabalho lá de interligação desses sistemas isolados em Rondônia. e dizer assim que hoje é um motivo de alegria. A gente está ressarciando o Grupo Energiza, mas os diretores já estiveram lá e viram ali para mais de, doutor Elvio, para mais de 300 quilômetros na 429 interligados, atendendo toda uma região. Agora a gente vai atender uma outra região que o doutor Elvio conhece muito bem, é a região onde vai ter o atendimento a Tabajara, que é a região do Machadinho do Oeste. E para o outro lado, a gente vai ter o atendimento também da região de Buritis. Então, eu só queria, é um processo simples, é um processo by the book de ressarcimento, mas eu queria louvar a ação da agência em substituição dessas energias térmicas e alterando aí a CDE, alterando a modicidade tarifária e propiciando aí um ganho para o consumidor, não só de Rondônia, mas de todo o Brasil. Então, hoje eu gostaria só de louvar aqui essa aprovação, louvar o trabalho que está sendo feito pela Energiza Rondônia, lá no estado de Rondônia, por meio do presidente André Tebaldi, e dizer que a ANEL que segue num caminho muito auspicioso, substituindo essas térmicas e interligando essas localidades. Obrigado, doutor André. Importante digito, doutor Efraim. Pois não, doutor Helvio? Quero só também cumprimentar aí o diretor Efraim por essa referência, porque eu acho que vai além do setor elétrico, que eu acho que muda a realidade da região. Nós que vivemos, o diretor André, o diretor Efraim e eu próprio, vivemos durante uma parte da nossa vida na região dos sistemas isolados, nós sabemos quanto que a energia elétrica, ela muda a realidade da região e das comunidades que são alcançadas pela energia elétrica. Então, eu acho que isso, a substituição, especialmente nesse momento que tanto se fala na questão ambiental, acho que a interligação, deslocando o consumo de óleo, eu acho que isso muda muito e é uma tarefa aí das mais relevantes que a ANEL faz e promover essa interligação e mudar a qualidade de vida das pessoas que já tanto sofrem nos sistemas isolados. Parabéns, diretor Efraim, pela referência. Doutor André e doutor Sandoval e doutor Helvio, primeiro obrigado, doutor Helvio, pelas palavras. E aqui eu estava esquecendo de um detalhe, doutor André e doutor Sandoval conheceram lá em São Miguel do Guaporé, uma pessoa chamado Joaquim. O Joaquim foi um gerente nosso do grupo Eletrobras durante muitos anos ali na 429. Todo mundo só conhecia o Joaquim como Joaquim da Serum. E o Joaquim, recentemente, eu fui informado da notícia do falecimento do Joaquim, que teve com a gente nessa missão com doutor André e com doutor Sandoval lá em Rondônia. Fui informado do falecimento dele, um falecimento precoce, em virtude da Covid, o qual aqui rendo as minhas homenagens ao Joaquim e a toda a sua família e os meus pêsames. E dizer, doutor Helvio, dessa experiência que o senhor fala de quem teve lá na ponta. Eu, em São Miguel do Guaporé, o dia que nós passamos lá com doutor André e com doutor Sandoval, tem uma ponte lá que teve uma época que ela rompeu, caiu um caminhão e destruiu a ponte. Eu fiquei três dias como diretor de uma distribuidora, três dias lá auxiliando o transbordo de óleo diesel e acompanhando o regional do DENIT em Rondônia, uma para a gente recuperar a ponte em velocidade e outra conseguiu o transbordo do óleo diesel, porque senão nós deixaríamos ali a região de São Francisco, Costa Mar, São Domingos, toda desabastecida por um simples detalhe, porque motores precisam de óleo diesel e nós não tínhamos acesso. Então hoje essa realidade está completamente mudada. E a gente sabe, doutor Helvio, é o que o senhor colocou, energia é desenvolvimento. Só chega indústria, só se instala frigorífico, eu era demandado muito, só se instala grandes indústrias se nós tivermos energia com qualidade. Então esse é um ponto assim que agora aqui na agência, eu tive lá como distribuidor buscando a aprovação aqui na época, várias reuniões com o doutor Romeu Rufino e hoje eu estou como diretor da agência aprovando um reembolso de algo que eu acredito que seja um caminho espetacular para o setor elétrico brasileiro, mas sobretudo para a modicidade tarifária no Brasil. Nosso desejo e é o desejo de todos os diretores que nós tenhamos aí num ambiente futuro, todas essas localidades interligadas e que nós não estejamos mais queimando combustíveis fósseis nessas regiões, mas sim utilizando o nosso gás, que é algo que com certeza é algo que fará parte dessa transição energética. Doutor Efraim, senhores diretores, só para citar aí, o doutor Efraim acabou de citar que nós estivemos lá em Rondônia, nas localidades que foram citadas, juntamente com o doutor André, e o que me causou surpresa, doutor Efraim, não conhecia aquela região, mas era o tamanho daquelas cidades e a pujança, você verificava nitidamente que aquelas cidades eram cidades ricas, se refere ao desenvolvimento econômico e para nossa surpresa estavam limitadas, a palavra certa é essa, né? Porque não tenha dúvida que qualquer complexo industrial mais elaborado ou qualquer atividade econômica mais requintada necessariamente precisaria de uma energia mais firme, mais segura e que muito mais o sistema interligado provém do que os sistemas isolados como lá estavam, com toda a intermitência, com toda a dificuldade qualidade de logística, de entrega de combustível, o próprio reparo das máquinas, tem um processo muito mais complexo e também pelos próprios impactos para o meio ambiente e o custo Brasil que aumentava sensivelmente. Então, temos a certeza que essa medida foi uma medida justa, muito bem implementada pela concessionária local, que é a Energiza, Rondônia, precisamos registrar aqui as obras e aí falando aqui como um engenheiro de campo, as obras muito bem executadas, muito bem feitas, sob o ponto de vista de engenharia e que seguramente terá um antes e um depois da interligação. Não tenho dúvida de que aquela região irá prosperar e muito, uma região que, como já foi falado, é um grande celeiro de produção de grãos, uma grande produção de laticínios, produção de gado e que deverá trazer mais riqueza e desenvolvimento para o estado de Rondônia e, principalmente, cuidar melhor dos rondonienses que lá residem. Então, eu queria só registrar a satisfação de ter participado dessa diligência juntamente com o diretor Efraim e o diretor-geral André Pepitoni e esperamos que a energia elétrica traga os desenvolvimentos para aquela, o desenvolvimento adequado, justo e merecido para aquela região. Importante registro, diretor Sandoval. De fato, a gente vê a pujança do nosso setor e o nosso setor mudando vidas e levando desenvolvimento para as regiões. Mas, diretor Efraim, foi com tristeza que eu tomei conhecimento, que você nos traz agora, da perda do Joaquim, Joaquim da Seron, uma figura agradável que muito me fez lembrar os momentos que vivi no Amazonas. Aquele cidadão dedicado a Seron e que era a imagem da Seron em toda a região, para diversas pessoas, amava o que fazia, o trabalho de levar energia. Foi com muita tristeza que a gente recebe essa notícia, expressar aqui os nossos sentimentos aos amigos e aos familiares. Você, diretor Efraim, que conviveu muito com o Joaquim da Seron. De fato, foi uma figura marcante nessa viagem que a gente fez. Bom, feitos os devidos registros, senhores diretores, vamos retomar aqui a dinâmica da nossa reunião. E assim, solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia de hoje. Item 1 da pauta. Processo. 48.500.000.30.2021-44. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de editar do leilão número 8 de 2021, Caço Anel, denominado de leilão de energia nova A-5 de 2021. Destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração. Diretor-relator, Elvo Neves Guerra. Obrigado, Ricardo. O artigo 2º da Lei 10.848, de 15 de março de 2004, dispõe que as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional devem garantir o atendimento à totalidade de seu mercado mediante contratação regulada, cabendo à Anel regular e realizar diretamente ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, as licitações para viabilizar a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do SIN. O artigo 19 do Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, determina a Anel que, ao promover a licitação na modalidade leilão, observe as normas gerais de licitações e concessões e as diretrizes fixadas pelo Ministério de Minas e Energia, que contemplarão os montantes por modalidade contratual de energia a serem licitados. Assim, os editais dos leilões elaborados pela Anel contêm, entre outros pontos, o objeto, os prazos e as minutas dos contratos de compra e venda de energia elétrica, incluindo a modalidade contratual adotada e as garantias financeiras a serem prestadas pelos agentes de distribuição. A portaria do Ministério de Minas e Energia, número 435, de 4 de dezembro de 2020, fixou o cronograma dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração para 2021, 2022 e 2023, no ambiente de contratação regulada, definindo que os leilões de energia nova a menos 5 e a menos 6 sejam realizados em setembro de 2021. E aqui faço uma pausa apenas para citar que esse foi um dos avanços importantes que foram promovidos no setor elétrico, que foi o estabelecimento do calendário futuro para os próximos três anos para a realização dos leilões, o que dá uma segurança importante para todos os agentes de distribuição. A portaria número 10, também do MME, de 30 de abril de 2021, estabeleceu diretrizes apenas para a realização do leilão de energia nova a menos 5 de 2021, bem como a sistemática a ser adotada no sertane. Por meio da primeira sessão de sorteio público ordinário de 2021, o processo foi a mim distribuído. Em 28 de maio de 2021, por meio da nota técnica número 19 da CEL e da SRM, a Secretaria Executiva de Leilões, com auxílio da SRM, da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, recomendou que a minuta do edital e anexos do leilão número 8 de 2021, que é o leilão que estamos para deliberar, destinada à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétricas, no caso as CGHs, as PCHs, UHEs e a ampliação de empreendimentos existentes, as eólicas, a solar fotovoltaica, a termoelétrica e a biomassa, a carvão mineral nacional, a gás natural, ciclo aberto, ciclo combinado e ampliação desses empreendimentos existentes, também no ciclo térmico, e de tratamento de resíduos sólidos urbanos, seja submetido à consulta pública para contribuições adicionais dos agentes setoriais e da sociedade em geral, é o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora Elisa. Nesse caso, proposta de consulta pública ainda, a procuradoria não tem contribuições a fazer. Obrigado, Luiz Eduardo. Eduardo, trata-se de instalação de consulta pública para subsidiar a elaboração do edital do leilão de geração número 8 de 2021, chamado leilão A-5, e seus anexos, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas, no caso, repito, CGH, PCH ou HE, e ampliação de empreendimentos existentes, hidráulicos, as eólicas, as solares fotovoltaicas, as termoelétricas, a biomassa, a carvão mineral nacional, a gás natural, seja em ciclo aberto, em ciclo combinado, e ampliação também dos empreendimentos termoelétricos existentes, e com fechamento do ciclo térmico, e tratamento de resíduos sólidos urbanos. Nós temos uma apresentação da CEL, então eu pediria, Ricardo, por favor, proceda aí à transmissão da apresentação técnica da CEL. Peço licença para iniciar cumprimentando a senhora diretora e aos senhores diretores da agência e saudando a todos que acompanham a essa reunião pública. Meu nome é André Patrus, atualmente desempenho a função de gerente executivo da Secretaria Executiva de Leinões e vou apresentar a proposta de abertura de consulta pública para aprimonar a minuta do edital e anexos do leilão número 8-2021-ANEL, o leilão de energia nova, A-5, de 2021. Começo por observar que o Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria 435, de 4 de dezembro de 2020, fixou o cronograma estimado para os leilões de compra de energia elétrica provenientes de novos empreendimentos de geração para o triênio 2021 a 2023. Já por intermédio da portaria número 10, de 30 de abril de 2021, o Ministério cuidou de fixar as diretrizes e a sistemática para a realização do leilão de energia nova, A-5, de 2021. Nos termos da portaria ministerial, a sessão pública está prevista para 30 de setembro de 2021 e poderão participar do leilão projetos de empreendimentos de fonte hídrica, eólica, solar fotovoltaica, termoelétrica a biomassa, gás natural, carvão mineral nacional e também de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. Observo ainda que a prévia qualificação técnica pela empresa de pesquisa energética é condição de participação nos leilões. Ainda nos termos das diretrizes ministeriais, a energia negociada no leilão será objeto de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCARs, nas modalidades quantidade, com suprimento por 15 anos, para usinas eólicas e solar fotovoltaicas. Contratos por disponibilidade, com suprimento por 20 anos, para usinas térmicas à biomassa, gás natural, carvão mineral nacional e de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. E, por fim, contratos por quantidade, com suprimento por 25 anos, para usinas hidrelétricas. Lembro que, em todos esses casos, o início de suprimento está fixado para iniciar em 1º de janeiro de 2026. Registro que a capacidade remanescente do Sistema Interligado Nacional para o escoamento de geração será utilizada como critério de classificação no leilão, sendo que, para definir a capacidade remanescente, serão subtraídos os montantes associados a novos empreendimentos que tenham comercializado energia em leilões de energia existente e nos leilões de energia nova de 2021. Destaco que a utilização desse critério não garante o acesso à rede, haja vista que, nos termos da regulação vigente, o direito de acesso é obtido apenas após a emissão do parecer de acesso e a tempestiva assinatura do contrato de conexão ao sistema de transmissão ou de distribuição, conforme o caso. Para elaborar as minutas a serem submetidas à consulta pública, aponto que foram utilizados o edital e anexos aprovados pela diretoria colegiada para os leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021, com os ajustes e adaptações necessárias. Dentre tais ajustes, considero importante destacar que foram elaboradas oito minutos de contratos para os diversos produtos a serem negociados e contratados no leilão, incluindo uma na modalidade disponibilidade específica para as usinas termoelétricas de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. Também quanto às minutas de contratos, penso ser importante mencionar a recomendação apresentada em conjunto com a equipe da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, de inserção de dispositivos nos contratos para incentivar tanto a manutenção da disponibilidade do empreendimento ao longo do período contratual, quanto para incentivar a rápida recuperação da condição de operação comercial de unidade geradora com operação suspensa. Passo, então, a apresentar os principais marcos programados para o cronograma do leilão número 8, 2021, Anel, o leilão de energia nova, A-5, de 2021. Registro que, caso aprovada a consulta pública nesta reunião, pretende-se fazer publicar o aviso da consulta pública em 10 de junho, próxima quinta-feira. Assim, a consulta pública estará aberta entre 10 de junho e 26 de julho, uma segunda-feira, de forma que os interessados poderão, nesse intervalo, apresentar suas eventuais contribuições. A aprovação definitiva do edital pela diretoria colegiada está prevista para a reunião pública ordinária de 24 de agosto, de forma que a sessão pública do leilão possa ser realizada em 30 de setembro de 2021, uma quinta-feira, conforme previsto na portaria ministerial. Dessa maneira, agradeço pela oportunidade e encerro essa apresentação, recomendando, na forma da nota técnica emitida, que seja aprovada a consulta pública para aprimorar o edital e os anexos do leilão de energia nova, A-5, de 2021, e desejo a todas as pessoas que nos acompanham um bom dia. Agradeço a apresentação. Vou pedir só um segundo, por favor. Agradeço a apresentação técnica realizada pelo André Patruz, da CEL, e peço licença, diretor Elisa, aos demais diretores, para dispensar a leitura da fundamentação de meu voto, passar diretamente ao dispositivo. Dado que a apresentação da CEL foi muito didática, contempla todos os detalhes que eu utilizo em meu voto, mas eu gostaria, antes de passar ao dispositivo, fazer aqui alguns comentários adicionais àquilo que foi apresentado pela CEL. O que nós estamos trazendo hoje, a colegiada, e a proposta, como bem relembrado aqui, ressaltado pelo André Patruz, é a proposta para abertura de consulta pública do leilão A-5, de 2021, é o leilão número 8, cujas diretrizes foram estabelecidas pela portaria número 10 do Ministério de Minas e Energia, que foi publicada em 30 de abril de 2021, e a data para a realização do CETAM, que foi fixada em 30 de setembro de 2021, e o início de suprimento para 1º de janeiro de 2026. Esse leilão é destinado à contratação de novos empreendimentos de geração, como já destacado tanto na apresentação, no início da leitura da fundamentação, e também destacado pelo André Patruz, pela CEL, e pretende a contratação de usinas hidrelétricas em todas as modalidades e as suas ampliações, as eólicas, as usinas fotovoltaicas, as termelétricas, e aí toda a modalidade de termelétricas, e especialmente, e aqui eu quero fazer um destaque especial, a contratação de empreendimentos que utilizam resíduos sólidos urbanos, conhecidos como RSU, ou popularmente denominados como lixo. Eu destaco aqui a diferença de tratamento para o RSU, que competirá no certame com um produto diferenciado, e isso acontece pela primeira vez, por disponibilidade, pelo prazo de 20 anos. Nós sabemos que com mais de 200 milhões de habitantes, a destinação adequada do RSU, do lixo, é de fundamental relevância, e aqui a relevância vai além da geração de energia elétrica, porque aqui se dá um tratamento para os resíduos sólidos urbanos, que contribui para o meio ambiente, contribui para a saúde pública, contribui para a destinação adequada do lixo, para o saneamento, e, claro, também traz aí a possibilidade de geração de energia elétrica pela recuperação energética desses resíduos. A geração de energia elétrica, a partir dessa fonte, ela contribui para o alcance desse objetivo, alinhado à política nacional de resíduos sólidos, que foi já publicada pelo governo federal. Conforme dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp, em 2018, o Brasil gerou mais de 79 milhões de toneladas de RSU, que nos apresenta uma oportunidade de utilização para a geração termoelétrica. Conforme o levantamento da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos, a ABREM, e aqui abro aspas para o que diz a ABREM, considerando as 28 regiões metropolitanas com população acima de 1 milhão de habitantes e 35 municípios com população acima de 600 mil habitantes, com um poder calorífico inferior, médio, de 7.500 quilojoules por quilograma, que é a média nacional, 8 mil horas por ano, temos um potencial de até 250 plantas que utilizam resíduos sólidos urbanos, aptas a atender 6,4% da demanda nacional por eletricidade, com investimentos em CAPEX de R$ 160 bilhões. São dados que vêm da Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos. Para essa abertura da consulta pública, nós utilizamos como base os editais dos leilões, como bem destacado pelo André Patruz, de Energia Nova, do A-3 e A-4, ambos de 2021, com dois aprimoramentos bem destacados na apresentação da CELP, que merece algumas considerações. Primeiro, estabelecimento de um mecanismo para ressarcimento pelo vendedor, em caso de AUTE, no caso das termoelétricas com CVU não nulo, exceda suas taxas de indisponibilidade mensais. A ideia é que se estabeleçam mecanismos para que a usina performe adequadamente durante toda a vigência de seus contratos. E segundo, um tratamento mais adequado aos empreendimentos, que, porventura, tenham unidades geradoras com operação suspensa. Eu entendo que tais aprimoramentos contribuem para a expansão da oferta de geração com mais eficiência, e por meio dessa consulta pública temos agora a oportunidade de levar essa discussão à sociedade. Então, eu entendo e considero que um avanço importantíssimo aqui, não só nesses dois pontos que destaco, mas também pela introdução aqui de forma muito relevante da utilização e do aproveitamento energético de resíduos sólidos no Brasil. Passo, então, ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.00030.2021-44, voto por instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental, com duração de 46 dias, entre 10 de junho de 2021 e 26 de julho de 2021, com vistas a colher subsídios e informações para a elaboração do edital do leilão de geração nº 8, 2021, leilão A-5, e seus anexos destinados a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétrica, eólica, solar fotovoltaica, termoelétrica a biomassa, termoelétrica carvão mineral nacional, termoelétrica a gás natural, seja com ciclo aberto, ciclo combinado, e a ampliação dos empreendimentos existentes, com fechamento do ciclo térmico, e, especialmente, faço aqui de novo referência, ao tratamento de resíduos sólidos urbanos, é o voto. Em discussão? Eu, doutor Elvo, queria antecipadamente já parabenizá-lo aí pela proposta de voto, o Paulo já antecipa a minha concordância, apenas fazer aqui um breve relato aqui, senhor diretor-geral, senhor diretor-relator, eu me recordo quando o Ministério do Meio Ambiente fez diversas iniciativas, exatamente para tentar dar uma destinação mais nobre ao lixo das grandes cidades brasileiras, e, naquela ocasião, o secretário de Planejamento, até então, que era o doutor Reive, ele estava trabalhando na elaboração dessa presente portaria, que agora já foi materializada e temos agora o processo em vias de início do leilão, e também aventou-se naquele momento a possibilidade de contratação também de alguma dessas gerações aproveitando o lixo de resíduos sólidos urbanos através da geração distribuída, é um processo que está sob nossa relatoria. Vemos também como um grande, enorme potencial o aproveitamento desse potencial energético, até porque, quando a gente fala em externalidades das fontes, eu costumo dizer que esta é uma das que tem o maior número de externalidades. ela aproveita o potencial energético do lixo, ao mesmo tempo traz uma enorme e importante contribuição para o meio ambiente, para os manaciais, resolve ou, pelo menos, minimiza o problema dos lixões urbanos, que, em que pese a termos uma política nacional de tratamento de resíduos sólidos, ainda temos diversos lixões ao longo do país. Tem também o aspecto de empregabilidade, separação desses lixos, o que gera uma cadeia de valor importante naqueles locais, separação de lixo reciclável, separação por lixo orgânico, e esse, sim, com potencial de geração de eletricidade. Então, gera emprego, gera renda, exatamente nesses diversos locais onde se concentram a capacidade de armazenamento desses lixões. A gente tem grandes cidades que têm, por si só, uma capacidade muito grande de armazenar lixo, mas nós temos aí uma grande outra oportunidade, que é as prefeituras menores se organizarem em consórcios para poder tratar esse lixo e gerar algum tipo de riqueza para esses municípios e que se reveste, no final, a uma melhor qualidade de vida nesses locais, nesses municípios menores. Então, eu queria, já mais uma vez, me dizer da alegria de estarmos pautando esse processo hoje e também parabenizar o Ministério de Minas e Energia, como o doutor Elvio falou, com uma proposta inovadora para aproveitar o potencial energético dos resíduos sólidos urbanos. E eu vou fazer aqui apenas uma última consideração. Quando tive em visita a uma cidade no Canadá, me causou muita surpresa naquele momento. Fiz uma visita na prefeitura, no local que era responsável pelo aproveitamento energético, dos resíduos sólidos urbanos, quando que aquela cidade aproveitava 70% de todo o lixo. Isso é bastante inovador. Temos a certeza que iniciativas como essas, alinhadas a outras políticas públicas que o governo federal tem lançado, a questão do saneamento, a modernização da gestão dessas empresas estaduais de saneamento, há também uma grande possibilidade de aproveitamento do lodo das estações de tratamento de água. Então, acho que um novo horizonte se abre e esse projeto é uma grande iniciativa que certamente iniciará uma trajetória vitoriosa nesse sentido de aproveitamento do lixo dos resíduos urbanos. Essas são as minhas considerações, doutor André, doutor Elvio. Perfeito, diretor Sandoval. Me associo aqui às suas palavras, é o nosso relator, diretor Elvio. A portaria 10 do Ministério de Minas e Energia, que traz as diretrizes do leilão de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, então é o A-5 de 2021, ele prevê, conforme os senhores já bem colocaram, a contratação de empreendimentos hidrelétricos, eólicos, solares, térmica, biomassa, até aí tudo energia renovável. Também prevê carvão mineral nacional, gás natural e a novidade, que é o que já foi bem explorado, que é a recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, com todo esse benefício que o diretor Sandoval acaba de apontar. A portaria também trata da metodologia dos leilões A-5 e A-6, que deveriam ser realizados sequencialmente. Mas aqui cabe lembrar que em decorrência do planejamento do leilão de reserva de capacidade, que está sendo tratado no Ministério, então o A-6 sai de perspectiva, vai ser substituído por esse leilão de capacidade, e nós damos sequência aqui ao leilão A-5, com todo esse portfólio de fontes renováveis, e a grande novidade que é o resíduo sólido urbano. Só fazer uma fala aqui, doutor André, me perdoe aqui que eu perdi o time, da importância ainda agora a gente falou da questão térmica, de substituição dessas térmicas, e agora a gente fala dos resíduos sólidos. Acho que doutor André, doutor Sandoval, já falou tudo, eu só queria dizer, doutor André, da importância que a gente tem que dar para esses aproveitamentos, sobretudo esses de, que para muito mais do que o setor elétrico, doutor Elvio, a gente dá uma solução para algo que o mundo inteiro procura uma solução, e o lixo a gente não pode, de certa forma, descartar se ele tem um potencial energético tão forte, eu acho que esse leilão aí, e não só esse, mas a gente tem que induzir um pouco mais essa política de aproveitamento desses resíduos. parabéns pelo voto, parabéns pela condução do leilão. Então, em votação a matéria... Voto com o relator. Eu também voto com o relator, senhoras diretores. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria, doutor Elvio Guerra. Eu também acompanho o relator, e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental, com duração de 46 dias, entre o dia 10 de junho e o dia 26 de julho de 21, convid-se a acolher subsídios e informações para a elaboração do edital de leilão de geração 8-2021, que é o A-5, e seus anexos, destinados a contratar a energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de hidrelétricas, CGH, PCH, UHE e ampliação de empreendimentos existentes, bem como de eólica, solar, fotovoltaica, termoelétrica, biomassa, carvão mineral nacional, gás natural ciclo aberto, ciclo combinado, e ampliação de empreendimentos existentes com fechamento ciclo térmico, e de tratamento de resíduos sólidos urbanos. Próximo item. Item 2 da pauta. Processo. 48.500.0046.32.2020-90. 48.500.000.596.2021-76. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais, para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária, periódica, da empresa Força e Luz, Uruçanga Limitada, EFLU, a vigorar, a partir de 29 de agosto de 2021, e definição dos correspondentes limites, dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026. Diretor e relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhoras e diretores, primeiramente, muito bom dia a todos também, novamente, processo 48.500.463.2.2020-48. Bom, por favor. Pronto. Pronto. Já corrigido aqui a questão do áudio. Proposta de abertura de consulta pública para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Uruçanga, empresa Força e Luz, Uruçanga Limitada, a vigorar, a partir de 29 de agosto de 2021, e definir os correspondentes limites, de indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção, da unidade consumidora DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para o período de 2022 a 2026. O contrato de concessão de distribuição nº 25, de 1999, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Uruçanga, empresa Força e Luz Uruçanga, estabelece a data de 29 de agosto de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis das revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostos nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de junho de 2020, o colegiado da ANEL aprovou a resolução 885, de 2020, que regulamentou o decreto 10.350, de 2020, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade pública, o que denominamos, pelo fato da conta, o que denominamos conta COVID. Reconhecido pelo decreto legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e regulamentou a medida provisória 950, de 8 de abril de 2020, e dispôs também sobre outras providências. Em 20 de abril de 2021, a Superintendência de Regulação Econômica de Estudos de Mercado enviou, por meio do Memorando 66 de 2001, as informações dos contratos bilaterais da Uruçanga. Em 30 de abril de 2021, a Superintendência de Regulação dos Serviços da Distribuição enviou, por meio do Memorando 093, a apuração das perdas na distribuição da Uruçanga, consolidada pela nota técnica 49, de mesma data. Em 7 de maio de 2021, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira enviou, por meio do Memorando 113, os valores solicitados para a composição da base de remuneração. Em 17 de maio de 2021, a SGT realizou reunião com os representantes da Uruçanga para discutir a proposta da revisão tarifária do distribuidor. Os representantes do Conselho de Consumidores não se manifestaram para participar da reunião na mesma data. Em 2 de junho de 2021, a concessionária, por meio do ofício 139, informou a intenção de prorrogar o item financeiro relativo ao deferimento do processo tarifário de 20, além de solicitar a consideração dos montantes de energia das bases alocados à EFLU, a partir de abril de 2022, nos termos do submódulo 11.2 e 12.6 do PRORET, por ocasião da redução dos montantes do contrato bilateral celebrado junto à CELESC, diz. Em 2 de junho de 2021, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à concessionária e ao Conselho de Consumidores. Em 2 de junho de 2021, a SGT emitiu a nota técnica 113, que apresenta a proposta a ser submetida à CP da 5ª revisão tarifária periódica da Uruçanga. Senhores diretores, é o que nós temos a relatar. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEL. Senhor diretor relator, senhores diretores, nesse caso também, por se tratar de abertura de consulta pública, a Procuradoria não tem contribuições a fazer. Senhores diretores, assim como todos os nossos itens de revisão tarifária, nós solicitamos aqui uma apresentação técnica por parte da SGT, o qual aqui eu gostaria de dizer para os senhores que quem vai estar fazendo essa apresentação para a gente será o doutor Carrasa. Doutor Carrasa, técnico dessa casa, possui graduação em Ciências Econômicas pela Escola Superior de Agricultura, é mestre em Economia pela Universidade Estadual Paulista, foi professor de Economia e de Comércio Internacional do Instituto de Direito Público de Brasil, IDP, nosso colega, como professor, tanto doutor Sandoval, como doutor Elisa, no IDP, doutor André também, que recentemente deu aula magna e desde 2007 é especialista da ANEL e tem uma experiência vasta na área econômica e é o doutor Carrasa que a gente convida aqui para fazer uma apresentação de forma muito didática, apresentando aqui os números da Oruçanga que trará um efeito médio em abertura, o que a gente deixa de forma muito clara que a abertura ainda vai ter muitos desdobramentos até lá do processo de revisão. Peço ao nosso ilustre doutor Ricardo Marques que projete a apresentação a ser proferida pelo doutor Luiz Carlos Carrasa, marido da Dani e pai do Léo. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Carlos Carrasa, sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária. Vamos tratar aqui a revisão tarifária periódica de 2021 da Oruçanga será submetida à consulta pública. Então, vou abordar aqui sobre os resultados preliminares dessa revisão. Bom, aqui o efeito médio nessa fase preliminar é de 9,14%, sendo composto pela parcela A seriam dos custos não gerenciáveis pela distribuidora, os encargos setoriais, transporte, energia e receitas irrecuperáveis. A parcela B os custos de distribuição que são avaliados e calculados nessa revisão, além da inserção dos componentes financeiros que perduram por 12 meses nas tarifas, o efeito da retirada do financeiro anterior, resultando nesse efeito de 9,14%. cabe lembrar que esse efeito não é o mesmo conforme a estrutura tarifária ou subgrupo tarifário. O grupo A percebe um efeito de 10,05%, enquanto que o grupo B 8,39%, sendo o B1 residencial 7,37%. aqui os resultados focados na parcela A preliminares. Note-se uma redução nos encargos setoriais de menos 0,28%, principalmente decorrente da redução da participação da CDE uso. Os transportes, uma redução de menos 3,59%, muito em decorrência da redução das tarifas de uso da Celesc, que a distribuidora é suprida. Então, estamos utilizando as tarifas que também foram submetidas à consulta pública da Celesc e houve uma redução ocasionando esse efeito de menos 3,59%. Já a compra de energia acontece o inverso. Uma tarifa de energia aumentando na Celesc e isso acaba gerando um efeito de 5,46% no campo da energia. As receitas irrecuperáveis variaram muito pouco, praticamente 0%, e a distribuição, que aí sim é a parcela B, menos 0,66%, será tratada detalhadamente, uma vez que a revisão calcula todos esses custos de parcela B para o ciclo tarifário. Na revisão tarifária, também são definidas as perdas técnicas e não técnicas para o ciclo tarifário. Está sendo proposto nesse processo da Uruçanga, perda técnica sobre energia injetada de 3,35%, ainda em caráter provisório, e perdas não técnicas de 1,40% sobre o mercado de baixa tensão faturado, conforme reclamamento do submódulo 2,6 do ProRet. Desse efeito de menos 0,66% na parcela B, 0,09% é representado pelos custos operacionais, dentro do intervalo de eficiência, as anuidades 0,20%, a remuneração menos 0,15%, depreciação 0,30% e ultrapassagem de demanda excedente reativa e outras receitas que são subtraídos da parcela B e há um impacto maior de menos 1,09%, até mesmo porque após a assinatura do novo aditivo contratual, do contrato novo, há um valor maior a ser recuperado e ultrapassagem de demanda e excedente reativo que é subtraído da parcela B, o que ocasiona esse efeito. Aqui os componentes financeiros colocados na revisão da Oruçanga, CVA foi informada pela própria distribuidora, saldo a compensar, neutralidade de parcela A, ainda com alguns meses de mercado projetado e também sem considerar o retorno de ferimento que a Oruçanga efetuou no processo anterior, que implicaria no valor de R$ 400 mil atualizados e um efeito em torno de 1,3% positivo. A empresa mandou uma carta diferindo para esse momento da CP esse retorno do diferimento. Então, o impacto dos financeiros é de 2,39%. Aqui a evolução da tarifa B1 residencial da Oruçanga em comparação com a inflação nos últimos 10 anos. a tarifa variou 95,2% nesse período, situando-se abaixo do IGPM, porém acima do IPCA. O fator X da Oruçanga é composto pelos componentes PD, produtividade, T de trajetória do custo operacional e Q de qualidade. Essa parcela B, então, é definida no processo de revisão tarifária, sendo atualizada nos reajustes pelo IPCA menos o fator X. Então, quanto ao componente de produtividade, que está relacionado com o aumento, por exemplo, do mercado da distribuidora e essa relação entre receitas e despesas, está sendo verificado um componente PD de 0,74%. Já a trajetória do custo operacional está em 0%, uma vez que o custo operacional existente na tarifa está dentro do intervalo de eficiência. Então, não há trajetória nem de redução nem de aumento do custo operacional. E se verifica também uma melhoria na qualidade do serviço e um componente que nesse processo de revisão de menos 1,28%. Uma relação entre tarifa e qualidade. a composição das tarifas, 33,7% são tributos, ICMS, Piscofins, distribuição 15,1%, energia 21,6%, transporte 15,5%, encargos setoriais 14,1%, receitas recuperadas 0%. Essa é a composição de uma tarifa, por exemplo, de R$100,00 da Ouro Sangre. Aqui o gráfico do DEC, que é a duração equivalente de continuidade, são as durações, das interrupções e o FEC, são as frequências nessas interrupções. O DEC, os limites estabelecidos pelo anel estão aqui nessa linha azul e as barras azuis são os valores verificados pela distribuidora. Então, ela se situa abaixo dos limites estabelecidos pelo anel, porém, para o ciclo de 2022 a 2026, esses limites serão ainda mais rigorosos. Obrigado, tenha um bom dia. Senhores diretores, nós agradecemos aqui ao nosso ilustre corintiano, doutor Carrasa, e conforme apresentado aos senhores, nós estamos aí falando, né, de uma abertura de CP que caminha para um efeito médio na ordem de 9,14%, a qual aqui eu destaco a questão do baixo de atenção, né, que a gente está falando em 8,39%. Naturalmente, a gente está em abertura de consulta pública, o que ainda há espaço para movimentos dessa casa, movimentos das nossas valorosas áreas, para que nós sigamos, ao final dessa contribuição pública, melhorar o ambiente de tarifas da EFLU, o que é o desejo de todos nós, termos aí tarifas suportáveis pelos nossos consumidores. então, feito essa fala, senhores diretores, eu passo aqui, convenha aos demais diretores, ao dispositivo de voto, né, o qual, a partir de tais argumentos e considerando que consta no processo número 48.500, 46.32, de 2020, traço 90, e 48.500, 000, 596, traço 2021, barra 2021, traço 76, DECFEC, voto por instaurar audiência pública entre 9 de junho e 24 de julho de 2021, com reunião virtual em 1º de julho de 2021, para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica Uruçanga, empresa Força e Luz Uruçanga Limitada, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2021 e definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidades consumidoras DEC e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2022 a 2026. É o voto, senhores diretores. Em discussão a matéria... Diretor André, eu gostaria de fazer aqui também uma breve observação em relação a esse processo da EFLU e fazer aqui brevemente falar sobre algumas preocupações das tarifas das pequenas concessionárias, elas têm sido uma preocupação e que reputo como muito relevante do senador Esperidion Amin, que eu faço questão de citá-lo, especialmente no caso da concessionária para a qual se abre a presente consulta pública e aqui de pronto já parabenizo o diretor Efraim pela condução desse processo. Ao longo dos últimos meses, a minha equipe e eu, nós interagimos com o senador e com representantes dos consumidores e cidadãos do município de Iruçanga, especialmente no caso de Iruçanga, dentre os quais o senhor prefeito municipal, Gustavo Cancelier, procurador-geral do Estado de Santa Catarina, Alisson de Bom de Souza, o promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Eduardo Paladino e Alexandre Stefani, os representantes do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Edson de Azesse e Paulo Bastos e os presidentes da Celesc, que é a supridora da EFLU e da própria EFLU. No centro das preocupações do senador Amin está a tarifa da EFLU, por ser mais elevada do que a tarifa da Celesc e de outras pequenas distribuidoras que atendem outros consumidores no Estado de Santa Catarina, mostrando preocupação por entender que este fato traz prejuízo à economia do município de Iruçanga em razão de empresas locais estarem se instalando em municípios vizinhos. Eu tenho que reconhecer que a preocupação do senador é pertinente, é relevante e devo admitir que coincide com a preocupação da ANEL com a redução das tarifas pagas pelos consumidores, como bem lembrou aqui o diretor Efraim. Isso fica patente no esforço que temos feito para reduzir ao máximo possível os reajustes tarifários, especialmente após o início da pandemia que nos aflige. E isso fica muito claro nas revisões que ocorreram ao longo deste ano, quando a ANEL empreendeu esforços importantes esforços para que todas ficassem abaixo de dois dígitos. Não fosse o esforço da agência, alguns índices de reajuste poderiam chegar a mais de 20%. Foram oito medidas que em conjunto permitiram atingir essa redução, representando efetiva contribuição da ANEL para atenuar os impactos da pandemia, especialmente sobre os consumidores mais afetados por ela, conforme tem sido frequentemente muito bem lembrado pelo diretor André. Por essa razão, eu quero mais uma vez, como tenho feito com frequência, sempre que se fala das pequenas concessionárias, me solidarizar com o senador Amin e dizer que compartilhamos as mesmas preocupações e estamos juntos nesse esforço para reduzir tarifas. A ANEL não faz distinção entre consumidores, estou certo de que faremos todo o esforço para que as tarifas praticadas pelas pequenas distribuidoras sejam as mais baixas que possamos encontrar, seguindo todas as regras existentes, obviamente, sem, como se costuma repetir aqui, acho que o diretor Efraim tem usado essa expressão, sem alquimias. E esse é um esforço importante e deve envolver a ANEL, mas igualmente as próprias distribuidoras e outros agentes, como tem acontecido nas últimas revisões tarifárias. E ela deve contar, portanto, com a sensibilidade, também a sensibilidade das distribuidoras como a própria EFLU. Eu encerro aqui citando que também faz parte desse esforço a consulta pública que está sendo conduzida pela diretora Elisa e tenho certeza que também faz parte dessa consulta pública e faz parte desse esforço para redução de tarifas. A ANEL avalia todas as contribuições aportadas e justifica o aceite ou não de cada uma delas de forma individual. O processo público de discussão promovido nas consultas públicas não é, eu gosto sempre de repetir isso, não é um mero cumprimento de um rito regulamentar. Ele se trata de um dos desenvolvimentos mais importantes da relação da ANEL com a sociedade e tem servido para o aperfeiçoamento dos atos editados pela agência e não será diferente aqui na abertura da consulta pública de revisão tarifária da IFRU, como disse, como trouxe aqui o diretor Efraim. Doutor Elvio, só para eu fazer uma parte aqui e como agora um acadêmico que tem que fazer as citações corretas, a palavra, a citação de alquimia é da lágrima do nosso ilustre Sandoval. Ok. O diretor Sandoval certamente vai me perdoar, mas eu sempre ouvi o diretor Efraim repetindo essa palavra, então eu vou fazer aqui, eu vou dar os créditos ao diretor Sandoval. Senão minha professora do mestrado vai me tirar ponto lá. Mas o importante, doutor Elvio, obrigado aí, o importante é que, vamos dizer assim, foi um termo que já foi abraçado por todos. O doutor André já utilizou com muita maestria, o doutor Efraim também, mas acho que ao fim a grande mensagem que a gente coloca é que a Anel continua sendo a grande fiadora de contratos, regras, e que temos sim criatividade, porque temos profissionais muito bem formados aqui nos nossos quadros, a exemplo do doutor Carrasa, que acabou de fazer uma apresentação técnica e nos permite excursionar buscando soluções dentro das balizas que as regras, leis, decretos, regulamentos nos impõem como administradores públicos. Mas, obrigado aí, mas eu diria assim, já é um termo da Anel. É só, senhores diretores, colocar, é uma preocupação que temos, o Elvio colocou bem essa escalada tarifária das distribuidoras de pequeno porte, no processo da EFUR, só lembrar que o reajuste de 2018 conduziu a tarifa do consumidor residencial para R$673,31, A matéria que está sendo posta a análise agora conduz a tarifa do consumidor residencial para R$688,96, então volta a ficar muito próximo do patamar de 2018. E lembrar que a Celeste, que é a concessionária vizinha da Uruçanga, com certeza no município teremos uma situação em que uma rua os consumidores são atendidos pela Uruçanga, o outro lado da rua atendido pela Celeste. E a Celeste também está com a discussão das tarifas abertas em consulta pública, inclusive o diretor Elvio relator e a proposta para o consumidor residencial é de uma elevação tarifária de 6,56%. A Uruçanga está conduzindo para uma elevação de 7,32%. São valores bem próximos, mas como relatou o diretor Efraim, a matéria vai ser inaugurada a consulta pública, então temos o período da consulta pública para debatermos com mais intensidade o que pode ser feito aqui dentro das regras, observando os contratos no processo tarifário da Uruçanga. a gente vê que a ANEL lançou oito medidas administrativas para buscar reduzir tarifa diante dessa pressão tarifária do ano de 2021 e que no caso da Uruçanga nós não identificamos nenhuma das oito iniciativas surtindo efeito. pelo contrário nós temos a conta covid que entrou amortecendo tarifa para diversos consumidores então no caso da Uruçanga ela foi usada integralmente ano passado e agora o consumidor começa a pagar a amortização desse empréstimo então para os consumidores da Uruçanga 1% desses 7% do aumento tarifário diz respeito a já o início da amortização da conta covid eu acho que um lugar que tem espaço para avaliar algumas ações é no que diz respeito a aquisição de energia que a empresa tem como supridora a Celesc existe algumas questões o diretor Efraim está avaliando em andamento talvez ali na aquisição de energia possa haver espaço para a gente conseguir reduzir esse índice que vai alcançar o consumidor residencial que seria de 7,32% considerando que o o efeito médio do processo conforme relatou o diretor Efraim está na casa dos 9,14 para o consumidor do baixa tensão 8,39% e para o residencial 7,32% e o residencial da Celesc que também está em discussão é 6,56% e de fato o diretor Elvin também registra aqui que recebi mais de uma oportunidade eu diria diversas vezes o senador Esperidião Amin acompanhado da deputada Ângela Amin e que os dois de fato tem dedicado seus mandatos parlamentares seus mandatos parlamentares na busca de uma redução na tarifa de todos os consumidores sobretudo para os consumidores da Juruçanga e de fato é extremamente razoável que incomoda o senador a minha deputada Ângela é essa discrepância tarifária entre Celesc e Uruçanga a gente sabe que aqui na agência nós temos dois contratos de concessão distintos um contrato de concessão da Celesc outro contrato de concessão é a Uruçanga mas de fato estamos aqui empenhados em buscar ações como disse trabalhando sempre no respeito aos contratos da legislação e da regulamentação da ANEL para buscar medidas que possam reduzir tarifas então esse trabalho será potencializado esse trabalho já é realizado e digo aos senhores que será potencializado agora no âmbito desse período da consulta pública que horas pretendemos instaurar doutor André se o senhor me permite uma parte na sua fala só antes da conclusão é até ontem mesmo falei com vossa excelência falei com o doutor Elvi também sobre essa questão dessas pequenas permissionárias que vem sendo alvo de uma de uma luta árdua por parte do senador Amin e também por parte da deputada Amin e que há um há um há um espírito de injustiça sobre o olhar de quem está lá por um lado da rua tendo uma tarifa e no outro lado uma tarifa diferenciada o que sobre o olhar formalista e sobre o olhar legalista do regulador até no primeiro momento isso parece algo normal né mas a gente precisa se colocar na posição daquele mais hipossuficiente no processo que é o caso dos consumidores dessas concessionárias dessas permissionárias e aqui ontem eu estava conversando com a vossa excelência com o doutor Elvio que eu acho que a ANEL e nós precisamos e essa casa tem coragem para isso e essa casa sobretudo esse colegiado tem mostrado nos últimos anos uma 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 vocação para enfrentar temas extremamente importantes para o setor e eu acho que está na hora de nós avançarmos nessa questão das permissionárias veja que nós tivemos exemplos aí de permissionárias que alçaram voos na busca de um mercado livre na busca de um leilão próprio né e que obtiveram êxito outras tiveram problemas sérios né tive um caso caso aqui com a SRM que a gente teve que estudar soluções para poder não transferir tanto ônus para o consumidor porque o consumidor não entende essa questão da permissionária e da concessionária dentro de uma mesma área de concessão e isso fica algo muito ruim para o setor elétrico então eu acredito que agora a gente precisa atuar de forma muito propositiva e é o que a gente vai tentar aqui desenvolver no ambiente dessa contribuição pública mas também para com todas as outras permissionárias um ambiente em que a ANEL a Câmara de Comercialização doutor Elvio e as demais instituições do setor elétrico possam auxiliar essas permissionárias né por uma questão de tamanho né e que não há como competir com grandes concessionárias no país a gente tem que conseguir dar equilíbrio nesse ponto ah não é só porque eu tenho uma regra em que a Uruçanga tem que comunicar com 12 meses a descontratação de um CCAR com a Celesc para poder ela sair e poder alçar aí quem sabe energia de cotas mais baratas ou um leilão enfim eu acho que essas regras elas precisam ter o olhar do regulador de uma forma mais atenta né porque para a gente é muito fácil cumprir uma regra não vai de book tira não tem direito a sair portanto é obrigada a comprar da Celesc porque senão a Celesc fica sobrecontratada enfim eu acho que nós precisamos avançar um pouco sobretudo nesse ambiente das permissionárias não entrar com apenas como regulador como fiscalizador mas entrar agora como um braço de ajuda um braço amigo porque nós não vamos estar ajudando a permissionária não nós vamos estar ajudando o setor elétrico mas sobretudo o consumidor que está lá na ponta e que ele não consegue compreender o que o doutor Elvio colocou do lado da rua está que nem lá em Ponta Porã do lado da rua é Paraguai do outro lado é Brasil ele não consegue entender porque que o doutor Elvio do lado da rua paga 10 reais e eu do outro lado pago 8 reais e quando doutor André o pior das situações tirando energia talvez de uma mesma rede sendo conectado sendo ligado numa mesma baixa tensão então eu acho que nesse momento a gente precisa avançar e aí doutor André durante essa consulta pública a gente vai ter uma interação muito boa com a SRM onde a gente tem expertes nesse ambiente de contratação de energia vamos ver se a gente conversa com a com a Câmara de Comercialização e ver um ambiente com a SGT SGT que tem conseguido aí superar todas as nossas expectativas no ambiente de desafios de modicidade tarifária para podermos criar aí criarmos um ambiente propício de um ambiente aí quem sabe auspicioso para essas para essas concessionárias para essas permissionárias que a gente precisa aí dar uma atenção toda especial porque do contrário nós vamos amanhã ter não somente o senador a minha a deputada nós vamos ter aí todas essas bancadas e todas toda a opinião pública olhando de forma diferenciada para essas permissionárias que nós temos no país o que o nosso objetivo nunca é tolher o direito porque esses contratos já existem são contratos vários mas a gente precisa criar um ambiente razoável um ambiente de uma modicidade tarifária também para essas permissionárias então a doutora André me perdoe a parte mas era só isso que eu tinha como condutor do voto bom eu também quero aqui fazer coro ao que foi falado aqui pelos que me precederam acho que aqui a gente tem de fato uma situação que precisa realmente do olhar do regulador no caso especial aqui da IFLU a gente está falando de uma tarifa de energia da Celesc que ela é prevista em 329 reais o megawatt hora mas a gente também teve uma licitação como o diretor Efraim colocou que foi no último dia 22 de março desse ano a gente a IFLU ela conseguiu adquirir uma energia a um preço de 129 reais o megawatt hora o megawatt hora ou seja a gente está falando de 60% um valor de 60% a menos do que a compra pela Celesc porém o consultor vai começar a sentir esse efeito somente em 2022 e em 2023 já se encerraria esse contrato com a própria concessionária Celesc e acho que de fato o diretor Elvio ele colocou bem existe a consulta pública que está aberta que é a consulta pública número 23 vou até usar aqui o diretor Efraim vou usar o seu processo aqui para fazer propaganda aqui da consulta pública 23 que ainda está aberta que vai em contribuição aceita contribuições até o dia 11 de junho para a gente melhorar o submódulo 11.1 do ProRet para tentar criar mecanismos de avaliação dessas compras de energia dessas concessionárias e tentar criar esse ambiente que todos nós queremos mas eram esses os comentários que eu tinha a trazer aqui em relação a esses aspectos das permissionárias acho que a gente tem muito a evoluir e essa consulta pública tende a trazer o ambiente adequado para que a gente siga nesse caminho diretor Elisa só fazer um registro diante de sua fala no sentido de que tanto a Uruçanga quanto outras empresas pequenas só foram a leilão por força de atuação da ANEL em função dessa discrepância tarifária que se continuasse sendo suprida pelas distribuidoras cada vez mais ia aumentar a discrepância tarifária entre a supridora e a concessionária pequena então a ANEL promoveu uma reunião com essas empresas atuamos na associação dessas empresas que é presidida pelo Ricardo Martins da concessionária aqui de Goiás a Abrademp que é a Abrad das pequenas a associação das empresas pequenas das distribuidoras de pequeno porte Abrademp no sentido de colocá-los a necessidade de buscarem redução do custo de energia aliada a nossa atuação de desoneração tarifária na qual buscamos ações em três frentes redução do custo de energia redução do subsídio e redução de tributos então a redução do custo de energia começa a ser uma realidade agora conforme a diretora Elisa bem colocou isso tem uma transição participaram do leilão agora compraram energia muito inferior a um valor muito inferior do seu supridor o supridor é a Celesc e a diretora Elisa colocou está no patamar de quanto diretor é 300 329 então está comprando energia hoje da Celesc de 329 participou de um leilão vai comprar energia com valor 60% menor alcançando quanto é diretora 129 129 então quem vai se beneficiar são os consumidores e assim a gente vai conseguir reduzir substancialmente a diferença entre a tarifa da Celesc e da Aldo Sanga agora isso tem um tempo de transição e essa energia de 129 só vai começar a fazer efeito nos processos tarifários do próximo ano em função da data da entrega então esse ano ainda de 21 vai a energia suprida ainda será da Celesc a 329 mas importante dizer que o endereçamento da questão já está posto a solução já está encaminhada e a partir de 22 o consumidor da Uruçanga vai então se beneficiar dessa aquisição de energia dessa substancial redução do custo de aquisição de energia na concessionária Uruçanga mas mesmo assim como disse ainda durante esse período de consulta pública vamos potencializar as ações para avaliar dentro das regras da legislação dos contratos alguma ação que possa ser feita para atenuar ainda mais esse cenário e doutor Efraim só me permita que o registro eu fiz engenharia civil na Universidade de Brasília mas na grade de engenharia nós tínhamos uma matéria que se chamava introdução a direito e um aprendizado que tive com o nosso professor de introdução a direito é que data só se marca com o calendário na mão e eu incorporei isso e dia 24 de julho é um perdão é um sábado então vamos sugerir colocar a data da segunda-feira dia 26 de julho essa aula eu faltei portanto eu vou lhe acompanhar perfeito senhores diretores então vamos submeter a matéria a votação sem alquimia e agora fazendo o registro correto em nome do seu autor original diretor Sandoval eu acompanho o voto do relator também voto com o relator eu também acompanho o relator também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da Nel por unanimidade decidiu instaurar a audiência pública entre 9 de junho e 26 de julho de 21 com reunião virtual no dia 1º de julho para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente a revisão tarifária periódica da Uruçanga a vigorar a partir de 29 de agosto de 21 e definir correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 22 a 26 próximo item item 4 da pauta processo 48.500 000 927 barra 2011 traço 04 assunto recurso administrativo interposto pelo operador nacional do sistema elétrico o INS em face do auto de infração número 2004 barra 2018 lavrado pela superintendência de fiscalização econômica financeira SFF que aplicou a penalidade de multa recorrente pela prática de infração tipificada no artigo 6º inciso 11 da resolução normativa número 63 barra 2004 diretor relator sandoval de araújo feitor da net só um momento por favor que está sendo carregado maravilha obrigado doutor Ricardo aproveitando aqui cumprimentar também o procurador geral da ANEL doutor Luiz Eduardo e a todos que nos acompanham aqui nessa por ocasião da 20ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL em 19 de junho de 2018 retornando em 19 de junho de 2018 a superintendência de fiscalização econômica e financeira lavrou o alto de infração 2004 após constatação de gestão inadequada dos recursos econômicos financeiros por parte do operador nacional do sistema elétrico acerca da implementação do sistema integrado de gestão de informações e relacionamento com os agentes o referido alto de infração aplicou penalidade em valores históricos de aproximadamente 5 milhões 240 mil reais em decorrência da caracterização da não conformidade NC4 com infração tipificada no artigo 6º inciso 11º da então resolução normativa 63 de 2004 diante do descumprimento das disposições legais regulamentares ou contratuais relativas à gestão dos recursos econômicos financeiros da concessão permissão ou autorização no respectivo processo de fiscalização foi emitida a determinação D6 impondo ao ONS a determinação de devolução dos valores despendidos com o projeto SIGA mediante contribuição dos membros associados e portanto sem repasse às tarifas dos consumidores naquela ocasião o ONS interpôs recurso administrativo alegando a nulidade do alto de infração uma vez que a SFF abre aspas teria incluído a despento de nova não conformidade do ONS sem fato novo que justifique e após encerrada a fiscalização preclusão administrativa fecha aspas invoca o princípio da duração razoável do processo em relação do descumprimento do prazo de 45 dias previsto no artigo 20 da resolução normativa 63 de 2004 este prazo é exatamente aquele que por vários julgados dessa diretoria é considerado impróprio é o momento em que é notificado a empresa e o prazo que a autoridade competente no caso superintendente tem para decidir pela lavratura do alto de infração ou arquivamento do processo sustentou ainda o ONS que a lei 8.987 de 95 não se aplica ao ONS pois este não presta serviço público concedido ou permitido o que por consequência afastaria a tipificação do artigo 6º inciso 11 da resolução normativa 63 de 2004 quanto ao mérito o ONS pleiteia o afastamento da suposta gestão inadequada dos recursos aplicados no projeto Siga aduzindo para tanto que abre aspas sempre submeteu a aprovação da ANEEL os aportes orçamentários necessários para a conclusão do projeto apresentando as devidas justificativas técnicas para os ajustes contratuais realizados ao longo do projeto fecha aspas a recorrente apresenta que ajuizou a ação judicial em face da empresa contratada para implementar o projeto Siga tendo obtido êxito em sentença que declarou o inadimplemento total da outra parte qual seja a empresa Accenture do Brasil Limitada doravante denominada Accenture e determinou a rescisão do contrato assim entende o ANS que abre aspas Inexistiu no presente caso a alegada gestão inadequada dos recursos orçamentários por parte do ANS mas sim um inadimplemento contratual reconhecido judicialmente por parte do fornecedor contratado para o desenvolvimento do projeto Siga fecha aspas com relação a determinação D6 a recorrente aponta a impossibilidade de instituir contribuições associativas extraordinárias para repor os valores despendidos pelo projeto Siga não existindo previsão regulatória ou até mesmo estatutária neste sentido alternativamente requer a revisão dos critérios utilizados na dosimetria da penalidade para fins de redução da multa aplicada em juízo de reconsideração a superintendência não acatou os argumentos da recorrente mantendo a integralidade da multa imposta em 24 de fevereiro de 2018 o processo foi a mim distribuído em 25 de março de 2019 minha assessoria por meio do memorando 124 solicitou a Procuradoria Federal junto a ANEEL a emissão de parecer jurídico em 19 de julho de 2019 a SFF desculpe a Procuradoria Federal emitiu o parecer 321 opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto especialmente para os fins de reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da penalidade vinculada à não conformidade de NC4 mantendo-se a determinação D6 senhores diretores entre o sorteio desse processo e aqui o momento que trago para a deliberação ocorreram diversas interações e reuniões realizadas com o ONS desde a gestão anterior pelo doutor Barata como também pelo doutor Sioc aqui não foi registrada no relatório mas na versão final do voto constará para registro senhores diretores é o que temos a relatar vamos ouvir a procuradoria da ANEL senhores diretores a procuradoria se manifestou por meio do parecer número 321 de 2019 em que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para reconhecer-se a prescrição da penalidade vinculada à não conformidade NC4 mantendo-se no entanto a determinação D6 muito obrigado doutor Luiz Eduardo bem o processo consiste na análise do recurso administrativo interposto pelo ONS em face do auto de infração 2004 lavrado no âmbito do processo de fiscalização de gestão e implementação do sistema integrado de gestão de informações e relacionamento com os agentes projeto SIGA em caminho de decisão no sentido do conhecimento e no mérito parcial provimento ao recurso administrativo interposto pelo ONS especialmente para os fins de primeiro cancelar a não conformidade de NC4 bem como a penalidade de multa no valor histórico de 5.240.000 reais aproximados e manter a determinação D6 e assim determinar que o valor histórico de 70 milhões de reais que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA até a data da efetiva devolução seja coberto por contribuição associativa extraordinária e portanto incluso no orçamento econômico do ONS para o ciclo de janeiro de 22 a dezembro de 24 é o que se passa a demonstrar quanto a admissibilidade ressalto que o recurso em análise foi protocolado tempestivamente pelo ONS além de que é interposto por parte que detém legitimidade interesse pessoal processual desculpe e razão pelas quais deverá ser conhecido quanto ao mérito o alto de infração em comento manteve a não conformidade de NC4 e a determinação D6 assim sintetizadas e aqui consta no voto para a pronta referência feita a devida contextualização passa-se ao exame da não conformidade NC4 e da determinação D6 contestadas no presente recurso administrativo quanto a não conformidade NC4 o ONS alega em suas razões recursosais fundamentalmente que primeiro haveria a impossibilidade de inclusão de uma nova não conformidade sem ocorrência de fato novo que a justificasse a lei 8.987 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos não se aplica ao NS A dosimetria aplicada ao alto de infração deve ser relativizada e a necessária reconsideração da referida decisão exarada no alto de infração 2004 de 18 em específico a sua anulação e respectivo arquivamento ou subsidiariamente revisão do valor da multa aplicada a SFF por sua vez analisou minuciosamente a integralidade dos argumentos sintetizados pelo recorrente demonstrando-se a juízo daquela autoridade de fiscalização a improcedência daquelas razões pelas quais manteve integralmente a penalidade pecuniária mesmo diante da diligência argumentativa constante na análise realizada pela SFF divirjo apenas do encaminhamento proposto não pelas razões de méritos da infração em apreço mas sim porque corroboro com o opinativo da Procuradoria Federal da ANEEL no sentido que a sanção deve ser cancelada uma vez que lavrada quando já tinha operacionalizado os efeitos da prescrição punitiva estatal e por se tratar de questão de ordem pública essa medida se impõe primeiramente urge a necessidade de registrar os principais eventos processuais a praticados pela SFF os quais cronologicamente podem ser assim sintetizados 4 de outubro de 2011 emissão do termo de notificação 23 de 11 manifestação do ANS ao referir do termo 17 de 1 de 2014 ofício pelo ofício 21 foi encaminhado relatório de acompanhamento RAF do projeto SIGA 24 de janeiro de 2014 nota técnica 25 concluindo pela necessidade do ANS ressarcir os recursos orçamentários 18 de março de 2014 carta do ANS questionando a determinação de devolução dos valores 9 de março de 2016 pelo ofício 125 reiterando a necessidade de devolução dos valores incluindo no termo de notificação a existência da não conformidade NC4 manifestação do ANS ao ofício 125 em 30 de março de 2016 16 de 11 de 2017 nova nota técnica no caso a 209 recomendando a restituição dos valores atualizados 19 de junho de 2018 lavratura do alto de infração pelo superintendente da SFF 12 de setembro de 2018 análise do recurso administrativo em sede de juízo de reconsideração desculpa interposição do recurso administrativo pelo ANS e 18 de setembro de 2018 análise do pedido de reconsideração pela SFF depreentes da referida cronologia de eventos que em 4 de outubro de 2011 a SFF expediu o termo de notificação 135 apontando três não conformidades NC1 NC2 e NC3 e fazendo seis determinações de D1 a D6 o correspondente TN decorre de fiscalização específica do projeto SIGA com o propósito de avaliar custos incorridos pelo ANS e despesas alocadas ao mesmo bem como avaliar o grau de eficiência com que foi conduzido o atendimento aos objetivos propostos os produtos obtidos as contratações realizadas e por fim identificar possíveis falhas e responsabilidades dessa maneira tem-se que o TN 135 de 2011 foi o primeiro ato inequívoco que importou a apuração do fato pela ANEEL servindo também como notificação ao agente fiscalizado e apto a interromper o prazo prescricional nos termos do artigo segundo inciso 1 e 2 da lei 9.873 de 99 com redação dada pela lei 11.941 de 2009 portanto uma vez praticada uma infração intrasetorial a ANEEL dispõe de cinco anos para apurá-la contados da data do ato que é o termo inicial da prescrição o prazo prescricional foi interrompido com a emissão do termo de notificação e assim a ANEEL tinha mais cinco anos para a lavratura do alto de infração não podendo ser interrompido novamente sob pena de se protelar indefinidamente a tomada de decisão em nove de março de dezesseis a SFF encaminhou o ofício 125 retificando o termo de notificação mediante a inclusão da não conformidade NC4 oportunizando o direito de nova manifestação por parte do ANS ocorre porém que a referida retificação e consequente inclusão da não conformidade NC4 instrumentalizada pelo ofício 125 não tem o condão de novamente interromper o prazo prescricional razão pela qual o prazo prescricional para a persecução punitiva continuou a fluir portanto como se passaram mais de cinco anos desde a emissão do termo de notificação até a lavratura do alto de infração 2004 que ocorrera em 19 de junho de 18 já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva com fulcro no artigo primeiro caput da lei 9.873 de 99 e suposto diante da caracterização da prescrição da ação punitiva estatal e por se tratar de questão de ordem pública acato as recomendações da Procuradoria Federal e decido pelo cancelamento da multa vinculada a não conformidade NC4 quanto a determinação D6 esta sim constante do termo de notificação original 135 abordou as funcionalidades previstas do projeto SIGA não foram implantadas em ambiente de produção e consequente e consoante abordado pela SFF ONS não finalizou o referido projeto embora tenha recebido recursos fartos suficientes para isto apresente-se desde logo que ao contrário do que ocorreu com a não conformidade NC4 não há de se falar em prescrição sobre o teor da determinação D6 ao passo que esta não possui caráter sancionatório mas tão somente exigência de que a ONS restitua os valores recebidos e que não foram efetivamente e eficientemente utilizados na implantação do projeto SIGA determinação esta que por sinal foi várias vezes reiteradas e atualizadas pela área de fiscalização registro também por oportuno que a determinação D6 fazia parte e sempre fez do termo de notificação 135 conforme descrito na nota técnica 195 de 2009 o projeto SIGA é definido pelo próprio ONS como Sistema Integrado de Gestão e Informações e Relacionamento com os Agentes visando aprimorar os serviços prestados pelo ONS por meio da troca e compartilhamento de dados e informações de forma integrada confiável e segura que deveria compreender em síntese a implantação de um portal corporativo para gerenciar e otimizar a troca e o compartilhamento de dados e informações de forma integrada confiável e segura tanto pelo operador como pelos agentes que atuam no Sistema Interligado Nacional a integração de aplicativos para agregar maior consistência e qualidade de dados de dados informações e produtos do ONS permitindo ao ONS a tomada de decisões de planejamento programação da operação com maior segurança rapidez e auditabilidade e aqui senhores diretores me permitam fazer uma uma parte de quem acompanhou ao longo de 16 anos o relacionamento da ANEEL com o operador nacional do sistema elétrico por várias vezes enquanto desempenhando minhas funções na área de fiscalização tivemos dificuldades exatamente por não haver um sistema único que compilasse todas essas informações o que como foi colocado o objetivo um deles era tornar o sistema auditável o que ao longo desses anos sem dúvida alguma houve um grande prejuízo inclusive para as ações de controle e auditoria por parte desta agência reguladora ainda de acordo com o operador o projeto SIGA teria como objetivo final e aqui tem vários objetivos citados como por exemplo aprimorar os serviços prestados pelo ONS aos agentes à agência reguladora ao governo e à sociedade visando criar um ambiente controlado de acesso e gestão das informações do ONS melhorar os canais de integração com os agentes oferecer aos agentes um ambiente único integrado e padronizado de acesso às informações do ONS buscar integração de procedimentos a partir da uniformização de dados facilitar a disponibilização de informações dentro e fora do ONS propiciar integração consistência e unicidade das informações e dos dados nos sistemas do ONS consolidar o modelo e o padrão de integração entre as aplicações do ONS é questão incontroversa que o ONS recebeu fartos recursos orçamentários para a implantação deste projeto porém como fartamente apurado pela área de fiscalização não foi entregue devendo por óbvio devolver tais valores o ONS defende-se apresentando que sempre submeteu à aprovação da ANEEL os aportes orçamentários necessários para a execução deste projeto apresentando as devidas justificativas técnicas para os ajustes contratuais realizados ao longo do projeto frise desde logo a improcedência do argumento apresentado pela recorrente porquanto o fato de a ANEEL ter aprovado os orçamentos do ONS não representa tal qual abordado pela SFF e pela Procuradoria Federal uma espécie de salvo conduto para o despêndio desses valores até mesmo porque o ONS é constantemente regulado e fiscalizado pela ANEEL contrariamente aos argumentos interpostos entende-se que esta agência quando decidiu pela aprovação orçamentária dos aportes destinados à implementação do projeto SIGA considerou essencialmente a importância e necessidade do projeto o que jamais em absoluto pode se confundir com o fato da ANEEL supostamente ter avalizado anuído ou aprovado a gestão do ONS na contratação do projeto SIGA nesse sentido ressalta-se que ao perceber o consumo de recursos financeiros sem a devida contrapartida a ANEEL diligentemente passou a fiscalizar a implantação do referido plano de ação inclusive tendo determinado nos termos da resolução autorizativa 1982 de 2009 é a realização de fiscalização específica sobre a implementação do projeto SIGA a ser coordenada pela SFF com apoio da Superintendência de Gestão da Informação SGI durante o ciclo 2009-2010 A resolução 2.459 de 2010 condicionou a liberação de recursos para a implantação do projeto SIGA a realização de fiscalização específica abordada pela resolução 1982 de 2009 Em suma entende-se que o fato da ANEEL deter competência institucional para aprovação do orçamento do ONS não pode torná-la corresponsável pelas despesas realizadas pelo ONS tampouco afasta a atribuição de fiscalizar o cumprimento das normas regulatórias Ultrapassada a tese anterior já refutada o ONS alega que ajuizou ação judicial em face da empresa contratada para implementar o projeto SIGA tendo obtido sentença declarando o inadimplemento total da outra parte Accenture e determinando a rescisão do contrato Por esse racional entende o ONS que agiu diligentemente na gestão desses recursos Oportunamente frisa-se a improcedência de tal argumentação trazida pela recorrente a qual inclusive foi criteriosamente rechaçada pela Procuradoria Federal nos termos do parecer 163 quando se entendeu que a ação judicial em apreço não obstava a análise e deliberação do presente processo veja-se aqui trago o parágrafo 14 do parecer da Procuradoria excesto nesse que refuta o argumento da recorrente em complementariedade A Procuradoria Federal ratifica a improcedência de tal argumento por força do parecer 321 de 2019 Por viés diverso e complementar de análise o ANS discorre sobre suposta impossibilidade de se reinstituir contribuições associativas extraordinárias para recorrer os valores despendidos pelo projeto SIGA não existindo previsão regulatória ou estatutária nesse sentido Procuradoria Federal por outro lado de longa data já reconheceu a competência regulatória da ANEEL para fazer constante no estatuto do ANS a existência de contribuição extraordinária ao passo em que abre aspas pode servir não apenas para custear os créditos de multa mas outros atos onde se entenda legítimo o chamamento dos associados para responderem por atos do ANS a fim de não onerar os não associados que tem o custeio da entidade repassada na tarifa nesse sentido editou-se a resolução normativa 780 que estabelece critérios para o ANS desempenhar as atividades de gestão orçamentária o artigo sétimo do referido normativo prevê que as multas aplicadas ao ANS serão pagas mediante contribuição associativa sendo vedado o repasse tarifário no entanto embora a devolução dos valores despendidos com o projeto SIGA não se confunda com o pagamento de penalidade pecuniária a ANEL possui a competência para no caso concreto expedir determinações à ONS a essência da determinação D6 é justamente a de se estabelecer que a devolução dos referidos valores será realizada mediante receitas extra-orçamentárias não podendo ser repassadas aos consumidores de energia elétrica os quais não são responsáveis não possuem qualquer gestão econômico-financeira dos gastos com o projeto SIGA a gestão do uso desses recursos sim faz parte da diretoria executiva do ANS e dos associados que participam da gestão do ONS participando inclusive dos conselhos do conselho administrativo e fiscal daquele órgão de operação do sistema elétrico o atual estatuto do ANS permite o cumprimento da determinação D6 inclusive com previsão de recolhimento de contribuição dos associados que não estão sujeitas a repasse tarifário aqui nós citamos no artigo do artigo 11 ao artigo 30 artigo 11 artigo 12 artigo 14 e artigo 34 pela leitura conjunta desses dispositivos que constam na resolução 780 de 2017 a interpretação da possibilidade do recolhimento de contribuições extraordinárias por parte dos associados do operador nacional do sistema elétrico verifica-se portanto que restando devidamente comprovada a falha de regestão do ANS na implantação do projeto SIGA implicando gastos ineficientes arcados pelos consumidores de energia elétrica a ANEEL não apenas tem a faculdade processual mas sim o dever institucional de determinar a restituição dos valores mediante contribuição associativa extraordinária a ANEEL pode inclusive realizar glosas orçamentárias caso o ANS não cumpra a determinação do prazo estabelecido assim como a correspondente instauração de processos sancionadores caso sejam necessários portanto exauridos os argumentos necessários apresentados pelo recorrente e devidamente sedimentado o entendimento acerca da comprovação da gestão inadequada de recursos econômicos financeiros do ANS na implantação do projeto SIGA decide-se pela manutenção da determinação D6 e consequentemente pela necessidade de restituição orçamentária no montante retrocitado corrigido pelo índice nacional de preços aos consumidores até a competência de abril de 21 Passo a leitura do dispositivo que diante do exposto de que consta do processo 48.500.000927 de 2011 voto por o conhecê no mérito dar parcial provimento ao recurso administrativo interposto pelo ONS em face do alto de infração 2004 lavrado pela SFF especialmente para fins de primeiro cancelar a não conformidade em C4 bem como a penalidade de multa no valor histórico de 5.240.000 reais em valores históricos manter a determinação D6 e assim determinar que o valor de 70.586.000 reais em valores históricos deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA até a data da recetiva devolução sendo coberto por contribuição associativa extraordinária e portanto incluso no orçamento econômico para o ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 senhores diretores doutora Elisa este é o voto em discussão a matéria Bom, só registrar que o diretor Sandoval fez um denso relato e a gente chega à conclusão de uma questão conforme bem relatado pelo diretor Sandoval antiga aqui na agência é algo que já já tem há algum tempo esse debate e acredito que o voto está muito bem motivado ou seja a proposição é de cancelar a não conformidade NC4 pelos motivos apresentados e a outra questão é foi usado um recurso que é oriundo da tarifa de energia para a elaboração de um programa que pelas razões que o ONS coloca e está bem explicado no voto o fornecedor não entregou ou seja não cumpriu o contato que firmou com o operador então a agência que encaminha na linha de que esse recurso como o consumidor não pagou e não usufruiu logo o consumidor não pode ficar com esse prejuízo então esse recurso tem que ser devolvido pelo gestor que realizou o contrato que é o operador e aqui se tem um encaminhamento de se determinar que o valor de R$ 70.586.312,16 corrigido pelas devidas correções legais devam ser cobertos de contribuição associativa extraordinária e fique bem claro isso não vai ser esse valor vai ser devolvido para o consumidor entre o ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 isso tudo pelo fato do programa do projeto SIGA não ter sido concluído em função de diversos problemas com a contratada que foi a empresa Accenture para é o fornecedor contratado para o desenvolvimento do projeto SIGA que acabou não acontecendo bom então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também acompanho o relator também acompanho o relator senhores diretores também voto com o relator senhores diretores e assim proclama que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu conhecer e no mérito da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pelo operador nacional do sistema em face do autodifração número 2004-2018 lavrado pelo SFF com fins de cancelar a não conformidade em C4 bem como a penalidade de multa dos 5.239.000 e manter a determinação decente e assim determinar que o valor de 70.586.000 devidamente corrigido até a data de sua devolução seja coberto por contribuições associativas extraordinárias e incluso no orçamento econômico do operador para o ciclo de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 próximo item item 3 da pauta processo 48.500.0017.21 barra 2021 traço 65 assunto recalculo dos valores de prêmio para a repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica de que trata o parágrafo 6 do artigo 4º da resolução normativa número 684 barra 2015 para opções de repactuação feitas em 2021 com vigência a partir de 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra A resolução normativa 684 de 11 de dezembro de 2015 estabeleceu os critérios para anuência e as condições para a repactuação do risco hidrológico dos participantes do mecanismo de realocação de energia o MRE e definiu em seu anexo primeiro os valores dos prêmios unitários válidos para essa repactuação para o ambiente de contratação regulada referenciados a data base de janeiro de 2015 válidos para repactuação repactuações realizadas em 2015 ao longo dos anos a ANEL atualizou os valores dos prêmios unitários para as repactuações do risco hidrológico com vigência no ano posterior a data base de atualização sempre alterando o anexo da resolução 684 em 10 de maio de 2021 a superintendência de regulação econômica e estudos do mercado SRM e a superintendência de regulação dos serviços de geração a SRG por meio da nota técnica número 38 propuseram a atualização dos valores desses prêmios para a data base de janeiro de 2021 para as repactuações do risco hidrológico com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022 em 17 de maio de 2021 na 19ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído para a minha relatoria é o relatório procuradoria senhor diretor relator em razão da ausência de cunho jurídico na discussão a procuradoria não foi consultada trata-se de atualização dos valores dos prêmios unitários para as repactuações do risco hidrológico para as usinas do MRE no ACR que desejam repactuar o risco em 2021 com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2022 conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 4º da resolução 684 de 2015 essa resolução estabelece no seu artigo 4º as condições para a repactuação do risco hidrológico no ACR por meio da transferência do risco do gerador ao consumidor mediante pagamento de prêmio de risco por esse gerador a opção de repactuação pode ser feita para um produto das seguintes classes a classe P na qual o gerador transfere ao consumidor uma parcela do risco hidrológico mantendo consigo a propriedade da energia secundária ou SP na qual o gerador transfere ao consumidor uma parcela do risco hidrológico e a propriedade da energia secundária as classes de produtos P e SP possuem prêmios escalonados de acordo com o nível de proteção desejado pelo gerador denominado fator F que varia entre 0 e 11% da insuficiência de geração do MRF sendo o maior nível de proteção da respectiva classe obtido com o fator F igual a 0 o anexo da resolução 684 definiu os valores dos prêmios unitários para a repactuação do risco hidrológico do mecanismo do ACR referenciados a data base de janeiro de 2015 por quanto válidos para opções de repactuação feitas em 2015 o parágrafo sexto do artigo quarto dessa resolução dispõe sobre a atualização dos valores dos prêmios de risco dos produtos P e SP e aqui reproduzo o texto do artigo quarto seguindo o dispositivo no parágrafo sexto citado a ANEL tem recalculado os valores dos prêmios de risco unitários para os produtos das classes P e SP considerando a ampliação do histórico de dados disponíveis que engloba o histórico de geração do MRE o índice de preços ao consumidor amplo IPCA e os limites vigentes de preço de liquidação das diferenças do PLD nesse processo administrativo é realizado o cálculo dos valores dos prêmios de risco unitários para os produtos das classes P e SP para opções de repactuação do risco hidrológico do mecanismo do ACR a serem realizados em 2021 com vigência a partir de 2022 para a realização desse cálculo a SRM e a SRG ampliaram o risco histórico de dados disponíveis inserindo o ano de 2020 para os dados de geração e aplicando o IPCA e os novos limites vigentes do PLD destaco que a SRM e a SRG mantiveram o valor em risco do consumidor condizente com o resultado do segundo pior ano completo da série histórica o prazo médio de exposição de 25 anos a taxa de desconto de 9,63% ao ano e todas as outras premissas utilizadas nos processos de atualização de valores de prêmio para a repactuação do risco hidrológico nos anos anteriores o resultado da aplicação do cálculo pela SRG e SRM referenciado a data base de janeiro de 2021 é apresentado na tabela 1 que eu reproduzo aqui um voto e são esses valores que deverão balizar os novos termos de repactuação no ACR para produtos das classes P e SP celebrados em 2021 com vigência a partir de 2022 na tabela 1 tem toda a referência aos prêmios unitários para o período a título de ilustração a figura 1 apresenta a figura 1 apresenta a decomposição de cada variável para o produto SP100 produto que transfere todo o risco hidrológico e a energia secundária para o consumidor nesse produto sofreu um aumento de 7,63% em relação ao valor anterior passando de R$ 24,20 o megawatt-hora para R$ 26,04 o megawatt-hora sendo 2,04 em função da atualização pelo IPCA 2,19% devido aos novos limites de PLD e 3,21% por conta da inclusão do ano de 2020 ao histórico de dados então a figura mostra a revolução do prêmio considerando essas atualizações para os outros produtos PISP o aumento médio dos valores foi de 7,90% variando de 6,91% a 9,73% em relação aos valores atualmente estabelecidos a SRG e a SRM ressaltam que o ano de 2020 apresentou o segundo pior resultado conhecido da série histórica que parte do ano de 2001 em termos de GSF com um valor médio de 80% o ano de 2017 continua sendo o que apresentou o pior resultado com GSF médio de 79% entretanto em termos de custo médio custo unitário o ano que apresentou o segundo pior resultado continua sendo 2001 com custo unitário de 81,79% 81,79% o megawatt-hora sendo que o ano que apresentou o pior resultado foi 2017 com custo unitário de 88,51% por megawatt-hora realizada a análise de mérito entendo que os valores discriminados na tabela 1 estão em condições de serem aprovados pela ANEL desta forma o anexo 1 da resolução 684 de 2015 deve ser alterado de forma a contemplar os novos valores em que pese essa ser minha decisão neste processo meu encaminhamento deste processo tenho uma sugestão para a SRG e a CRM para ser implementada a partir do próximo ano nos processos de atualização dos valores de prêmio para a repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica do MRE o que fazemos neste processo fizemos no passado e vamos fazer no futuro é a homologação dos valores de prêmio de risco a vigorar a partir de determinado marco portanto o instrumento mais adequado para fazer tal homologação é a resolução homologatória apesar da resolução homologatória ser um instrumento mais adequado para constar tais valores temos ano após ano alterado o anexo 1 da resolução 684 por meio de resolução normativa como está em andamento na ANEL o processo de consolidação de normativos e a resolução 684 de 15 fará parte desse processo recomendo a SRM e a SRG que quando for trabalhar o texto dessa norma para consolidar em outros temas circulados a DEC a sua redação para que as citações contidas no setor fazem referência ao anexo 1 passem a fazer referência à resolução homologatória tal adequação deve ser realizada sem modificação de mérito na norma e a partir dessa adequação no normativo o anel poderá homologar perdão os valores de prêmio de risco por meio de resolução homologatória e antes de passar ao dispositivo eu faço aqui uma breve referência que não foi possível ter incorporado ao voto mas se houver a concordância de todos os diretores e da diretora Elisa eu alteraria aqui o dispositivo para no lugar de recomendar que fosse feito uma fosse essas alterações fossem realizadas por meio de resolução homologatória que fizéssemos por por despacho e delegando que a a edição desse despacho fosse feito pelas áreas técnicas no caso a SRG e SRM se houver a concordância de todos e todos eu faria essa alteração no dispositivo e alterando nesse caso alterando pela resolução da forma como está mas já colocando aqui a determinação para que a SRG e a SRM passem a promover essas alterações por meio de despacho com a devida com a devida delegação a essas duas áreas se for a concordância dos demais diretores da diretora Elisa então no dispositivo eu coloco diante do exposto que consta do processo 48.500 com 17.21 voto por alterar o anexo 1 da resolução 684 de 11 de dezembro de 2015 com vistas a estabelecer os valores de prêmio de risco para os produtos das classes P e SP referenciados a data base de janeiro de 2021 válido para opções de repactuação realizadas em 2021 com vigência a partir de 2022 recomendar a superintendência de regulação econômica e estudos do mercado e aqui eu faria então a alteração em lugar de recomendar seria determinar a superintendência de regulação econômica e estudos do mercado CRM e a superintendência de regulação de serviços de geração e CRG que no processo de consolidação normativa passe a promover tais alterações por meio de despacho com a devida delegação da competência para essas áreas é o voto em discussão a matéria eu só acrescentar esse ponto doutor da questão da determinação para as áreas acho que é bem acertado uma vez que o presente processo não há uma análise de mérito mais aprofundado apenas a aplicação de um índice de já conhecido então só antecipar já minha concordância com a proposta de voto perfeito também entendo que a instrução ela cuida da atualização dos prêmios dos produtos da repactuação conforme previsão da norma e anualmente ocorre essa atualização do do anexo da resolução 684 e de fato doutor Elvio eu acho que a gente vai em prol da simplificação e eliminar a burocracia considerando que é uma mera atualização que pode ser encaminhado para que a superintendência de regulação da geração e de regulação do mercado a ser de SRN despacho conjunto a partir de agora possam editar o ato sem necessidade de vir aqui para o colegiado também tem o nosso acordo em vista disso eu vou alterar a redação do voto e para contemplar essa alteração perfeito então em votação a matéria acompanho o relator senhores diretores eu também acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria doutoral também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu alterar o anexo 1 da resolução 684 de 11 de dezembro de 2015 com vista a estabelecer os valores de prêmio do risco para os produtos das classes P e SP referenciados a data base de janeiro de 21 vale para as opções de repactuação realizadas em 21 com vigência a partir de 22 e aqui o diretor vai ajustar a redação mas no sentido de que a superintendência de regulação econômica e estudos do mercado SRM e superintendência de regulação de serviços de geração SRG atuem para da delegação da competência para essas duas superintendências poder então promover essa atualização o doutor Helgo vai apresentar a melhor redação então é isso próximo item item 5 processo 48.500 0 0 5709 barra 2019 traço 13 assunto recurso administrativo interposto pela companhia hidroelétrica do São Francisco CHESP em face do auto de infração número 33 barra 2020 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de eletricidade SFR que aplicou penalidades de multa após fiscalização dos procedimentos operativos adotados pela recorrente na energização da linha de transmissão LT Luiz Gonzaga Garanhuns em 10 de março de 2018 que culminaram na aplicação do módulo 19 dos procedimentos de rede por parte do operador nacional do sistema elétrico ONS diretor relatou Sandoval de Araújo Feitausa Neto e informa que há um pedido de sustentação oral para este item Entre os dias 25 e 28 de novembro de 19 a equipe de fiscalização da SFR realizou fiscalização nas instalações relacionadas à linha de transmissão 500KV Luiz Gonzaga Garanhuns integrante da concessão da CHESF para averiguação dos procedimentos operativos verificados na energização da LT 500KV Luiz Gonzaga Garanhuns por ocasião do evento do dia 10 de março de 18 Após notificação realizada em 30 de abril de 20 por meio do termo de notificação 15 e manifestação da empresa em 5 de junho de 2020 o superintendente da SFR decidiu em 15 de setembro de 2020 pela lavratura do alto de infração 33 em razão da confirmação de 7 não conformidades aplicando penalidade de multa do grupo 3 correspondentes a 0,11075% do faturamento da CHESF totalizando valores históricos de 7.962.107,32 após análise do recurso interposto pela empresa em 30 de setembro de 2020 e análise do pedido de reconsideração em 18 de janeiro de 2021 a SFR manteve integralmente a penalidade imposta em 25 de janeiro de 2021 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria em 26 de janeiro de 2021 por meio do memorando 18 solicitei parecer jurídico à Procuradoria Federal junto à ANEEL em 18 de fevereiro de 2021 foi aprovado o parecer 28 que opina pelo conhecimento e não provimento do recurso por ocasião da 17ª reunião pública ordinária deste colegiado o processo foi inscrito para deliberação porém por solicitação da recorrente retirei o processo da pauta para realização de reunião que foi realizada em 20 de maio de 2021 senhores diretores este é o relatório Procuradoria temos uma assistitação oral secretário por favor pro projeto sustentação sustentação oral da chefe pelo seu representante Felipe Dias de Oliveira bom dia a todos inicialmente gostaria de cumprimentar o senhor secretário geral o senhor procurador e todos os diretores da ANEEL em especial ao doutor Sandoval de Araújo Feitosa Neto relator do processo em tela nossa manifestação é referente ao item 5 da pauta que trata do recurso administrativo interposto pela CHESF em face do auto de infração número 033 2020 lavrado pela SFE O auto de infração contém sete não conformidades e resultou em uma penalidade de multa no valor de R$ 7.962.107,32 Senhores diretores essa é a maior penalidade aplicada pela SFE a ACHESF nos últimos cinco anos e conforme demonstraremos a seguir na nossa visão o valor configura-se desproporcional temos duas motivações para estarmos aqui realizando essa sustentação oral a primeira delas se refere a necessidade de um maior aprofundamento quanto ao mérito das não conformidades N1 N5 N6 e N7 conforme demonstraremos a seguir na visão da ACHESF as não conformidades N1 N5 N6 e N7 que representam 90% do valor ficaram descaracterizadas a segunda motivação é referente a necessidade de um maior aprofundamento quanto a dosimetria aplicada pela SFE em todas as não conformidades a não conformidade N1 refere-se ao descumprimento dos itens 5.1 a 5.3 do submódulo 10.14 dos procedimentos de rede o que retardou o processo de energização da LT 500 Caveira Luiz Gonzaga Garanhuns 2 pela CHESF no dia 10 de março de 2018 basicamente o processo de energização da LT envolve três etapas sendo a primeira a abertura dos disjuntores da LT na ECE Garanhuns que ocorreu em dois minutos a segunda etapa envolve o fechamento da chave seccionadora e a terceira e última etapa o fechamento dos disjuntores da LT Senhores diretores no caso concreto destacamos que o processo de energização da LT foi motivado pela utilização inadequada do reator de linha como reator de barra sobre esse aspecto a utilização de um reator de linha como reator de barra como primeira ação para controle de tensão configura-se um procedimento não previsto nos procedimentos de rede contrariando o estabelecido na instrução de operação o item 23 da exposição de motivos para o autoinfração dispõe que a SFE corrobora com o entendimento de que o INS possivelmente descumpriu a instrução de operação ou seja a CHES está sendo penalizada por um procedimento inadequado do INS não previsto nos procedimentos de rede em que pese o procedimento inadequado do INS destaca-se que no período de 2017 a 2019 foram realizadas outras 256 manobras que notadamente evidenciam que o tempo de anelização da LT no dia 10 de março em uma única situação não colocou em risco o sistema interligado nacional por fim a SFE tenta justificar a manutenção da não conformidade N1 pelo fato da CHES estar no mesmo horário executando ações de manutenção sobre esse aspecto destacamos que não houve qualquer comando do INS para priorização das manobras de energização da LT em detrimento das ações de manutenção em andamento no transformador que eram de pleno conhecimento do INS senhores diretores podemos afirmar que a CHES dispõe de todos os recursos ininterruptos para as atividades de supervisão comando e execução da operação em nível compatível com a qualidade de serviço exigida nesse sentido na nossa visão além de se tratar de um procedimento inadequado do INS a não conformidade N1 ficou descaracterizada a não conformidade N5 refere-se ao não atendimento do item 6.1.1 do submódulo 2.6 dos procedimentos de rede que estabelece que os componentes de proteção devem ser protegidos localmente por dois sistemas de proteção independente sobre esse aspecto a resolução normativa 756 de 2016 vigente à época da fiscalização é cristalina ao estabelecer que os concessionários de transmissão devem considerar o estabelecido nesta revisão dos procedimentos de rede para as instalações doravante autorizadas senhores diretores as instalações envolvidas na não conformidade N5 são anteriores à publicação da resolução 756 de 2016 e portanto não há que se falar em descumprimento do item 6.1.1 do submódulo 2.6 dos procedimentos de rede adicionalmente apresentamos em tela o item 48 da análise do pedido de reconsideração bem como os itens 62 e 118 da exposição de motivos para o alto de infração que comprovam que a SFE tenta justificar a manutenção da não conformidade N5 pelo atraso no envio das informações que notadamente não guarda qualquer relação com o objeto da não conformidade senhores diretores na visão da CHES não existem elementos nos autos que justifiquem a manutenção da não conformidade N5 por fim registramos que os empreendimentos necessários para o atendimento ao item 6.1.1 do submódulo 2.6 dos procedimentos de rede foram aprovados no PMI do ciclo 1922 com prazo de execução até dezembro de 22 ou seja a CHES está sendo penalizada por empreendimentos que estão dentro do prazo de execução senhores diretores diante de tudo que foi exposto na nossa visão a não conformidade N5 ficou descaracterizada a não conformidade N6 refere-se ao não atendimento das recomendações dadas pelo ONS com base no sistema de gestão de recomendações caracterizando assim o descumprimento dos procedimentos de rede inicialmente destacamos que todas as recomendações estavam no prazo quando da realização da fiscalização realizada no período de 25 a 28 de novembro além disso todas as recomendações já haviam sido atendidas quando da lavratura do termo de notificação ou seja não há que se falar em descumprimento dos procedimentos de rede quando da realização da ação fiscalizadora tão pouco quanto da lavratura do termo de notificação senhores diretores diante de tudo que foi exposto na nossa visão não existem elementos que justifiquem a manutenção da não conformidade N6 ficando portanto a não conformidade N6 descaracterizada a não conformidade N7 refere-se ao fato de a concessionária ter omitido do ONS a resistência de restrições de capacidade operativas em equipamento sob sua concessão Inicialmente ressalva-se que dos três apontamentos da fiscalização um equipamento não integra a rede básica ou seja não faz parte do CPST e portanto não há que se falar em omissão para o ONS No caso concreto a equipe de fiscalização identificou não conformidades térmicas que estavam sendo supervisionadas e controladas pela CHESF e não uma restrição operativa Destaca-se que não conformidade térmica é diferente de restrição de capacidade operativa e sobre esse aspecto acreditamos ter tido um equívoco por parte da fiscalização Ademais não há disposição nos procedimentos de rede que determine informar ao ONS não conformidades térmicas Além disso as instalações integrantes da rede básica objeto da não conformidade N7 tinham plenas condições de atender as capacidades operativas constantes no CPST ou seja não há que se falar em restrição de capacidade operativa Por fim a documentação constante nos autos citamos aqui uma carta do ONS evidencia que a CHESF informa para o operador as restrições de capacidade operativa Senhores diretores diante de tudo que foi exposto na visão da CHESF a não conformidade ficou descaracterizada Agora sobre os aspectos envolvendo a dosimetria um recurso administrativo interposto pela CHESF foi apresentada vasta argumentação 17 páginas que justifica a necessidade de reavaliação e reforma dos percentuais aplicados nos quesitos gravidade abrangência e vantagens oferidas pela concessionária Em que pese os argumentos apresentados pela CHESF a SFE na análise do pedido de reconsideração não apresentou manifestação acerca das argumentações apresentadas sobre os percentuais de gravidade e abrangência aplicados nas não conformidades N5 N6 e N7 Além disso não houve um aprofundamento da fiscalização acerca das argumentações apresentadas sobre os percentuais de gravidade e abrangência aplicados nas não conformidades N1 N2 N3 e N4 Senhores diretores na visão da CHESF existe a necessidade de um maior aprofundamento acerca da argumentação apresentada pela empresa no recurso administrativo Por fim ainda sobre a dosimetria aplicada apresentamos em tela as argumentações apresentadas pela empresa que reforça-se a necessidade de um maior aprofundamento por parte da fiscalização Diante de tudo que foi exposto a CHESF solicita o cancelamento das não conformidades N1 N5 N6 e N7 e a atenuação dos percentuais de gravidade e abrangência aplicados nas não conformidades N2 N3 e N4 Também solicitamos um aprofundamento das argumentações apresentadas no recurso administrativo acerca da dosimetria aplicada pela fiscalização com destaque para os seguintes aspectos a ausência de manifestação acerca das argumentações apresentadas pela empresa sobre os percentuais de gravidade e abrangência aplicados nas não conformidades N5 N6 e N7 Também destacamos que foram apresentados nos autos elementos que justificam a reforma e a atenuação dos percentuais de dosimetria aplicados pela fiscalização Senhores diretores Senhor procurador era o que tínhamos para apresentar e na oportunidade agradecemos pela atenção Muito obrigado Agradecemos ao Felipe representante da CHESF e passo a palavra à procuradoria Senhor diretor geral Senhor diretor relator agradeço a sustentação oral realizada pela CHESF a procuradoria se manifestou por meio do parecer número 28 deste ano 2021 e a conclusão da procuradoria é pelo conhecimento do recurso porém no mérito pela rejeição pelo seu completo desprovimento a procuradoria analisou uma a uma as não conformidades e os argumentos trazidos pela CHESF e visualizou regularidade jurídica nas sanções aplicadas em razão da confirmação das não conformidades foi repetido um argumento jurídico já trazido em diversos outros recursos e já analisado diversas vezes pela diretoria da ANEL no sentido de que a norma aplicável a norma punitiva aplicável é a vigente na época da prática da infração então a norma aplicável no presente caso é a resolução número 63 de 2004 e não a 846 de 2019 então essa é a manifestação da procuradoria Muito obrigado doutor Luiz Eduardo também agradecer ao doutor Felipe pela exposição aqui todos os pontos que foram trazidos na sustentação oral eles estão devidamente enfrentados no voto eu vou fazer aqui apenas um comentário adicional sobre duas afirmações aqui que foram feitas no início da sustentação oral com relação a que essa penalidade teria sido a maior penalidade nos últimos cinco anos aplicados a CHESF primeira vez que isso é trazido aqui na reunião que tivemos isso não foi mencionado e ainda que fosse com todo respeito é irrelevante não há nenhum ranqueamento de penalidade que a ANEL aplica o valor da penalidade é o resultado da avaliação das infrações cometidas pela empresa resultado do histórico levando-se em conta abrangência gravidade danos e vantagens ao usuário então o cotejo de todos esses condicionantes resulta no valor da penalidade e aqui trazendo a afirmação do doutor Felipe ocasionalmente parece que a juízo da empresa foi a maior penalidade como eu já disse isso não é relevante na análise que fazemos o outro ponto é que já de algum tempo a fiscalização da ANEL ela tem reduzido as as o quantitativo de fiscalizações e buscamos ser mais assertiva naquelas penalidades é o que nós chamamos de pirâmide de compliance ou seja em vez de fazermos muitas fiscalizações buscamos uma conformidade e as empresas que eventualmente chegam no cume da pirâmide de compliance deverão necessariamente dentro do espírito das orientações que a diretoria emana para as áreas de fiscalização ter serem mais majoradas mas acredito que não não há nenhuma persecução com relação a ser maior ou menor resultado do processo de fiscalização o outro ponto é que essa penalidade senhores diretores ela emanou emanou do comando do operador o operador identificou o descumprimento de procedimentos operativos e informou a ANEL é o que nós chamamos é o que está previsto lá nos procedimentos de rede módulo 19 e com base nisso a ANEL aprofundou as evidências trazidas pelo ONS resultando na penalidade trazida quanto aos itens específicos do do da sustentação oral eu passarei por todos eles aqui conforme já antecipado a decisão que encaminho no presente processo é pelo conhecimento e no mérito negar provimento ao recurso administrativo quanto a admissibilidade ressalto que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade quais sejam tempestade tempestividade cabimento legitimidade recursal dentre outros o recurso portanto deve ser conhecido quanto ao mérito de forma preliminar a Chess apresentou em seu recurso que no presente processo devem ser aplicados os dispositivos mais benéficos da resolução normativa 846 de 2019 de forma retroativa em especial os relativos a base de cálculo de penalidades o doutor procurador já fez uma sustentação a respeito da matéria eu aqui acrescentaria que deve ser observado o princípio do tempus rect acto o tempo regio acto logo devem ser adotados todos os critérios para a dosimetria da penalidade estabelecidas naquele dispositivo normativo desde o enquadramento da penalidade até a sua dosimetria quanto a análise das não conformidades apontadas no alto de infração a não conformidade N1 refere-se a demora por parte da Chess para atender a solicitação da equipe de tempo real do ANS para a energização da LT 500 Cabelo de Gonzaga Garanhuns 2 o que retardou o processo de energização desta linha de transmissão quero ressaltar que esta linha é um importante corredor de recomposição do sistema nordeste em seu recurso a Chess reiterou argumentos apresentados em sua manifestação ao termo de notificação buscando demonstrar diligência na energização da LT além disso afirma estar havendo dupla penalização pela mesma causa dado que já teve a sua RAP reduzida em aproximadamente um milhão de reais pela indisponibilidade da referida LT em que pese as tentativas da Chess em demonstrar diligência é inequívoca a demora na preparação da linha de transmissão que somente ocorreu às 8h30 e conforme relatos do ANS cerca de uma hora depois a solicitação do operador o que caracterizou o descumprimento dos itens 5.1 5.2 e 5.3 do submódulo 10.14 dos procedimentos de rede pois não houve a disponibilização de recurso adequado para a execução da operação da LT 500 Covelos Gonzaga Garanhos II nos termos comandados pelo ANS com base nos fatos constantes dos relatórios do ANS e no relatório de fiscalização observa-se que houve uma espécie de superposição de atividades entre manobras relativas à execução de manutenção do transformador 230 69 KV na subestação Angelim e manobras para a energização da LT 500 KV Luiz Gonzaga Garanhos II Diante da realização dessas duas intervenções uma de necessidade do SIM e outra de necessidade da concessionária em realizar manutenção a CHESF optou por continuar as manobras de disponibilização desse transformador para a equipe de manutenção em detrimento da manobra de caráter e interesse sistêmico o que por óbvio colocou em risco o sistema elétrico conforme relatado pelo ANS as evidências constam das gravações das ligações entre operadores da CHESF e do ANS sobre o segundo ponto é ponto pacífico nos julgados dessa diretoria e de outras portanto doutrina já afirmada que não se confundem os instrumentos da penalidade de multa administrativa por transgressão setorial definida na legislação vigente resolução normativa 63 de 2004 com os incentivos regulatórios e perda equivalente de receita decorrente da ausência da prestação contínua do serviço público de transmissão de energia elétrica regulado pela resolução normativa 729 de 2017 quero acrescentar também que no submódulo do ONS estabelecido no item 3.1 encontram-se previstas as competências e responsabilidades do ONS dentre elas coordenar supervisionar e controlar a operação da rede de operação por meio da determinação de ações aos interlocutores designados pelos agentes para a operação das suas instalações aqui o que eu acrescentaria é que segundo registros e constatações da área de fiscalização houve uma priorização por parte da CHESP para recuperar o transformador na subestação de Angelim em detrimento de uma manobra sistêmica quanto às não conformidades N2 e N3 que para efeito de aplicação da penalidade foram agrupadas elas se referem a N2 as anormalidades associadas à manutenção preventiva e corretiva das subestações Angelim Angelim 2 e Garanin 2 enquanto a não conformidade N3 refere-se a anormalidades identificadas na manutenção preditiva das instalações aqui como manutenção preventiva registra-se atraso na realização de manutenções preventivas em relés de proteção e atrasos na execução de manutenções corretivas quanto às manutenções preditivas refere-se a pontos critiquentes corrigidos fora do prazo e pendentes de correção ensaios cromatográficos executados em atraso e o não envio dos resultados dos laudos das análises cromatográficas em sua manifestação a chefe busca demonstrar que revisou o seu plano de manutenção e a partir da revisão feita 97,6% das manutenções estariam dentro do prazo que trabalha portanto com uma tolerância de até um ano dos prazos previstos para a manutenção dos ativos de proteção e que não há previsão regulatória de prazo para execução de manutenções corretivas e ainda invoca o princípio da insignificância para parte dos apontamentos feitos pela SFE concordo com a avaliação da SFE de que mudanças feitas pela CHESF em seu plano de manutenção não tem o poder de anular as constatações feitas pela equipe de fiscalização com as informações disponíveis à época da fiscalização que a tolerância de um ano para manutenção da proteção supera inclusive as práticas consideradas seguras nos termos da resolução 669 de 2015 que o prazo utilizado pela fiscalização para avaliar a adequação das manutenções corretivas foi bastante razoável e fundamental para se assegurar a adequação das instalações e que o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso conforme jurisprudência assentada da ANEEL as não conformidades portanto foram bem caracterizadas e devem ser portanto mantidas a não conformidade N4 refere-se às anormalidades identificadas pela equipe de fiscalização no pátio da subestação e aqui eu destacaria algumas delas transformador de corrente com visores opacos inoperância dos medidores de temperatura do reator 05 e eco 3 a linha de transmissão 500 KV Paulo Afonso 4 do reator 05 e eco 3 fase B da LT 500 KV Paulo Afonso 4 do reator 05 e eco 3 fase C da LT 500 KV Paulo Afonso 4 e teleproteção fora de operação da LT 230 KV Angelim Tacaimbó em sua manifestação a Cheste não conseguiu demonstrar que as constatações feitas pela equipe de fiscalização não estavam corretas uma manutenção inadequada pode configurar ineficiência na prestação de serviço como também dificuldade na gestão deste ou falta de zelo pela integração dos bens vinculados à prestação de serviço o que compromete a prestação contínua do serviço público em bases adequadas nesse sentido deve ser mantida não conformidade quanto a não conformidade N5 ela se refere ao não atendimento do item 6.1.1 do submódulo 2.6 dos procedimentos de rede que estabelece que os componentes de proteção devem ser protegidos localmente por dois sistemas de proteção independentes a concessionária concessionária alega em seu recurso que a S.L. Gelim objeto da não conformidade anélite entrou em operação comercial antes da publicação da resolução 756 de 2016 razão pela qual em seu entendimento não estaria submetida a exigência do duplo sistema de operação de proteção desculpa e aqui eu faço uma parte até por ter tido eu e o diretor André posição privilegiada nessa discussão em apreço eu era o superintendente da SRT e o doutor André era o relator da revisão dos procedimentos de rede e nós nos preocupamos naquele momento exatamente com uma transição por óbvio tinha instalações que não estavam adequadas naquele momento então nós concedemos 300 dias para que as empresas indicassem os ativos que estavam desconforme para que o ONS indicasse esses reforços e a empresa os fizesse ocorre que no caso aqui da Chesf ela não encaminhou no prazo de 300 dias as informações ao ONS por óbvio o ONS não indicou a adequação dessas instalações e a fiscalização acertadamente constatou a inadimplência da empresa nesse aspecto então não há aqui razões para pedir isenção de responsabilização nesse aspecto em especial com relação a não conformidade N6 ela se refere ao não atendimento das recomendações dadas pelo ONS com base no SGR caracterizando assim o descumprimento dos procedimentos de rede aqui a gente identificou atraso para a conclusão de duas recomendações uma delas com 31 dias de atraso e a outra com 45 dias de atraso a concessionária se defende afirmando que não há respaldo legal tampouco regulamentar que justifique a manutenção da não conformidade teria atendido o prazo de uma das recomendações e que as recomendações apontadas pela SFE tratam do mesmo objeto SFE e Procuradoria deixaram claro que não executar as recomendações emanadas pelo ONS caracteriza o não cumprimento de ações necessárias para se evitar reincidência de problemas e nesse sentido tal conduta importa em descumprimento das regras previstas nos procedimentos de rede com relação ao prazo a SFE esclareceu que houve descumprimento dado que a ação foi realizada no dia 31 de março de 20 enquanto o limite era 29 de fevereiro de 2020 e o fato de o descumprimento do prazo ter ser verificado após o período que a equipe de fiscalização esteve em campo não implica no afastamento da não conformidade por fim restou demonstrado que as solicitações tratavam-se de matérias distintas cumpre ainda analisar o argumento trazido pela Chess de que conforme o parecer 23 o processo de fiscalização só poderia considerar o período em que a equipe de fiscalização esteve em campo quando o atraso não estaria caracterizado sobre os argumentos trazidos destaco que corroboro com a interpretação dada à época pela Procuradoria Federal em seu parecer ao afirmar que não poderia ser estendido o prazo verificado de atraso da entrada em operação comercial que não houvesse sido apontado no termo de notificação quando da emissão do respectivo alto de infração sob pena de prejudicar a ampla defesa e o contraditório no presente caso no entanto o atraso já estava devidamente caracterizado quando da emissão do termo de notificação não tendo havido qualquer prejuízo a defesa da recorrente com relação ao mérito eu queria aqui fazer duas observações a primeira delas é que nós já nós quando eu digo nós o setor já evoluiu bastante na governança com relação às recomendações que são registradas no SGR essas recomendações senhores diretores elas são frutos de relatórios de análise de perturbação são fruto de relatórios de análise de incidentes na operação e que por por conseguinte são identificadas necessidades técnicas após uma análise técnica de determinados reparos que se não ocorrerem no prazo podem comprometer a operação quando dá reincidência de eventos similares e não não incluir aqui o achar desnecessário mas o setor todo reconhece e sabe dos diversos eventos inclusive de repercussão muito representativa que tivemos no setor elétrico brasileiro pelo atraso ou até descumprimento de recomendações do SGR com relação com relação a questão da infração da irregularidade ter sido apontada após o retorno da equipe de fiscalização da inspeção em campo isso é irrelevante porque a fiscalização se encerra o papel do fiscal se encerra quando ele emite o termo de notificação e no caso em apreço aqui a notificação a irregularidade foi apontada adequadamente no termo de notificação não havendo razões para sua descaracterização quanto a não conformidade 7 ela refere-se ao fato da concessionária ter omitido do ANS a existência de restrições de capacidade operativa em equipamento sob sua concessão a recorrente sustentou em seu recurso que os eventos que resultaram em algum tipo de restrição operacional em equipamentos sob sua concessão foram informados registrados e contabilizados refletindo em descontos da RAP da função de transmissão associada argumentou ainda que apresentou inúmeros de eventos dessa natureza registrados nos últimos três anos buscando comprovar que jamais omitiu esse tipo de informação do ANS e que as ocorrências apontadas pela SFE como restrições de capacidade operativa seriam em verdade não conformidades técnicas que não precisam ser apontadas à ONS quanto a esta alegação verifica-se que a não conformidade decorreu exatamente do que foi apurado no RF do qual no qual a equipe da SFE mostrou como evidências de constatação de três cartões de anormalidade que foram identificadas na fiscalização de campo nesses cartões está escrito que as não conformidades térmicas limitaram as correntes dos referidos equipamentos e que portanto havia restrição de capacidade operativa além disso a SFE informou que realizou consulta à ONS para verificar se as restrições operativas verificadas em campo pela equipe de fiscalização haviam sido informadas ao operador em resposta a ONS informou a SFE que não foi informado acerca de alguma das restrições operativas das funções de transmissão de instalações da concessionária dessa forma depreende-se nos autos que a concessionária de fato não informou determinadas restrições operativas à ONS o que culminou inclusive na não aplicação da parcela variável por restrição operativa do exposto concordo com a SFE e procuradoria que todas as não conformidades foram integralmente devem ser integralmente mantidas quanto à dosimetria a recorrente alegou a ausência de motivação para justificar os percentuais considerados para as não conformidades para as condicionantes gravidades e abrangência no tocante às não conformidades segundo a recorrente não houve motivação suficiente que justificasse a aposição dos percentuais a títulos de gravidade e abrangência além disso também sustentou que o percentual usado para caracterizar a gravidade e abrangência teria sido arbitrado sem critérios objetivos o exame dos autos revela que os valores de gravidade e abrangência questionados pela concessionária foram devidamente justificados na exposição de motivos do auto de infração e encontram guarida no poder discricionário da administração pública na fixação dos condicionantes da penalidade sendo identificados a juízo desse julgador razoáveis proporcionais e guardam estreita relação entre as infrações identificadas e as penalidades capituladas com efeito vê-se que a exposição de motivo acompanhada do juízo de reconsideração é explícita em apresentar os critérios de dosimetria da pena seguindo-se o princípio da motivação dos atos há também inserção de tabela com a memória de cálculo de multa aplicada e apresentação de considerações em cada condicionante observando os percentuais máximos permitidos além de citar a legislação correlata que não existiu portanto qualquer cerceamento do direito de defesa da recorrente e como consequência não se vislumbra qualquer nulidade do auto de infração a SFA analisou os condicionantes de abrangência gravidade recorrência e proporcionalidade em conformidade ao que estabelecem os artigos 8º 14 e 15 da resolução normativa 63 de 2004 a graduação do percentual de cada quesito está inserida dentro do poder discricionário conferida a ANEL e deve ser avaliado se a aplicação desse critério violou o princípio da isonomia o que não houve no presente caso devendo ser mantida em colome por estar de acordo com a legislação e princípios norteadores da administração pública que exerce o papel de fiscalização não há de se falar portanto em inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade assim senhores diretores diante de tudo que foi exposto e do que consta do processo em referência voto por ponicerem no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia hidroelétrica do São Francisco em face do alto de infração 33 de 2020 lavrado pela SFE mantendo portanto inalterada a penalidade de multa no valor histórico de aproximadamente 8 milhões de reais aplicado que corresponde ao percentual de 0,11075 aplicado sobre o faturamento da concessionária entre os meses de maio de 19 a abril de 20 senhores diretores doutora Elisa este é o voto que submeto ao colegiado da ANEL em discussão a matéria em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator diretor Efraim não está na sala doutor André perdão só coisas de home office só só dei um pulo ali mas já estou de volta e acompanho o relator eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e numérico pegar provimento ao recurso administrativo interposto pela CHESP em face ao alto de infração 33-2020 lavrado pela SFE mantendo inalterada a penalidade de multa que deve ser atualizada pelos critérios legais e corresponde a 0,11% do faturamento da empresa próximo item item 7 da pauta processo 48.500 005023 barra 2009 traço 42 assunto alteração do cronograma de implantação da usina termonuclear UTN Almirante Álvaro Alberto unidade 3 Angra 3 otorgada a Eletrobras termonuclear S.A. localizada no município de Angra dos Reis estado do Rio de Janeiro diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário em 13 de junho de 75 por meio do decreto 75.870 foi autorizada a implantação da terceira unidade da usina nuclear Almirante Alberto UTN Angra 3 em 25 de junho de 2007 por meio da resolução 3 do CNPE foi determinada a retomada das obras da usina para que a operação comercial ocorresse no ano de 2013 sendo também definido que o preço da energia fosse determinado pelo Ministério de Minas e Energia em 21 de dezembro de 2010 em atendimento a determinação do CNPE o MME por meio da portaria 980 determinou a CCE que fosse firmado o contrato de energia de reserva com a eletronuclear com duração de 35 anos com início de suprimento para janeiro de 2016 e o preço aproximado histórico na verdade preço com valores históricos de 141 148 reais por megawatt hora em 26 de agosto de 2011 a CCE e a termo e eletronuclear firmam o CER 126 em condições as condições definidas pelo MME em 16 de julho de 15 por meio da nota técnica de 520 foi analisado o pedido formulado pela eletronuclear para alteração do início da operação comercial da UTE Angra 3 para 31 de dezembro de 18 e revisão do preço contratual para 267 reais e 95 centavos por megawatt hora com base em dezembro de 14 em 29 de setembro de 15 o processo foi deliberado na 36ª reunião pública ordinária da ANEEL oportunidade em que a diretoria decidiu remeter os autos ao MME para decisão conforme instância competente sobre o excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da referida central geradora em 5 de junho de 18 por meio da resolução 7 o CNPE decide instituir grupo de trabalho para realizar estudos relativos à viabilidade econômica da UTE Angra 3 em 9 de outubro de 18 por meio da resolução 14 o CNPE aprovou o relatório do grupo de trabalho e adotou como preço de referência o valor de 480 reais por megawatt hora considerando a entrada em operação comercial da usina em janeiro de 26 conforme previsto no plano decenal de energia de 2026 em 16 de junho de 19 por meio do decreto 9.915 a UTE Angra 3 foi qualificada no programa de parcerias de investimentos da presidência da república o PPI em 1º de setembro de 20 foi publicada a medida provisória 998 cujo artigo 9º traz novo regime jurídico a UTE usina termonuclear Angra 3 sancionada em 1º de março de 21 como lei 14.120 em 15 de dezembro de 2020 o Tribunal de Contas da União encaminhou a ANEEL o acórdão 4.529 do plenário no qual determina que a ANEEL formalize a conclusão de avaliação sobre o excludente de responsabilidade em apreço o prazo original de 90 dias foi ampliado para 180 dias que se encerram no dia 15 de junho de 21 ao final da análise a ANEEL deverá informar ao TCU se a eletronuclear teve em todo ou em parte responsabilidade pelo descumprimento do CER 126 bem como quais as implicações e penalidades a que estaria sujeito em 11 de março de 21 após solicitação de manifestação pela SCG e SFG a termonuclear eletronuclear protocolou a nota técnica 3 de 21 com o objetivo de apresentar a sua análise complementar sobre a eventual ausência de responsabilidade em 28 de abril de 21 por meio do memorando 115 da SFG foi solicitado por aquela unidade organizacional análise a SRM sobre questões associadas ao CER 126 em 30 de abril portanto dois dias depois por meio do memorando 74 a SRM encaminhou a SFG o referido CER análise do CER apontando as penalidades previstas nas cláusulas 11ª multa caso de causa a rescisão do contrato e 14ª penalidade pela não entrega de energia informou ainda a SRM que segundo a CCE está previsto para janeiro de 26 o início do período de suprimento do referido contrato em 6 de maio de 21 foi emitida a nota técnica 42 que recomenda à diretoria o encaminhamento da referida nota técnica ao MNE e ao TCU em resposta às determinações do referido acordo em 10 de maio de 21 o processo foi a mim distribuído mediante sorteio a nossa relatoria em 18 de maio de 21 por meio do memorando 125 solicitei análise na forma de parecer jurídico à Procuradoria Federal junto à NEL em 26 de maio de 21 foi aprovado o parecer 128 que avalia os aspectos jurídicos relacionados à matéria em discussão senhores diretores doutor Elisa é o que nós temos a relatar vamos ouvir a Procuradoria Geral da ANEL senhor diretor geral senhor diretor relator a Procuradoria como já anunciado no relatório foi consultada pelo diretor relator quanto a dois pontos primeiro se o encaminhamento da nota técnica 42 2021 da SFG SCG e do memorando 74 2021 da SRM é suficiente para o atendimento das determinações constantes do acórdão lavrado pelo TCU na visão da Procuradoria sim considerando as peculiaridades da usina a nota técnica analisou cada uma das alegações da eletronuclear relacionadas às excludentes de responsabilidade invocadas pela empresa e o segundo questionamento é se o novo regime jurídico trazido pela lei 14.120 afasta a responsabilização administrativa quanto ao descumprimento do CER número 126 de 2011 na visão da Procuradoria sim porque essa é a leitura do parágrafo quinto do artigo 10 da lei número 14.120 de 2021 Sr. Luiz Eduardo muito obrigado pela manifestação já agradeço também a manifestação do procurador que trabalhou no parecer e da competente análise que foi desenvolvida pela Procuradoria o que nos dá bastante segurança no encaminhamento que ora propomos a esse egrégio e o colegiado o processo trata de atendimento a determinação do TCU relativo a alteração do cronograma de implantação da UTE UTN Angra 3 faria aqui apenas uma correção relativa alteração do prazo de cumprimento do CER porque como será visto ao longo do voto nunca foi definido cronograma para esse empreendimento em síntese o TCU determina a conclusão da análise que foi iniciada em 2015 relativo a excludente de responsabilidade da eletronuclear quanto ao atraso de implantação da usina a decisão que encaminha no sentido do atende em atendimento ao acórdão 4.529 encaminhar ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério de Minas e Energia o presente voto a nota técnica 42 conjunta da SFG e SCG o memorando 74 de 2021 da SRM e os seus anexos e o parecer 128 de 2021 além da presente decisão da análise que foi realizada em 2015 é importante aqui para termos um contexto desse processo nos idos de 2015 a eletronuclear solicitou a ANEEL análise de excludente de responsabilidades no processo de implantação da usina de Angra 3 solicitando a revisão da data de entrada em operação comercial da usina e o consequente reequilíbrio econômico-financeiro do SER na ocasião a empresa elencou sete justificativas das quais seis a diretoria da ANEL conforme consta do voto condutor à época e do extrato de decisão não acatou por entender que faziam parte dos riscos alocados a eletronuclear sendo mantido portanto as responsabilidades da empresa pelo seu atraso quanto a um dos argumentos relacionados à determinação da Secretaria do Tesouro Nacional de que os financiamentos fossem realizados por meio de bancos nacionais esse item sim trata-se de fator alheio à gestão da eletronuclear e poderia em tese eventualmente afastar suas responsabilidades quanto aos atrasos na implantação desde que estivessem relacionados a este evento no entanto a correlação entre o evento e o seu efeito restou prejudicada conforme já antecipado por nunca ter existido um cronograma de implantação desta usina quanto aos aspectos relacionados ao reequilíbrio econômico-financeiro do CER entendeu a diretoria da ANEL à época que o MME seria o órgão competente para fazê-lo dado que primeiro não havia delegação expressa do ministério para que a ANEL procedesse à instituição processual dois o limite de prazo de suprimento do CER 35 anos conforme estabelecido no inciso 2 do artigo 2 da portaria 980 de 2010 estava estabelecido no parágrafo único do artigo 2 do decreto 6.353 de 2008 que regulamentou a contratação de energia de reserva e desse modo não seria possível aumentar o prazo para 40 anos 3. os critérios para estabelecimento do prazo do contrato do preço do contrato definido no artigo 3º da portaria 980 de 2010 não seriam de conhecimento da ANEL e portato existiriam as sinetrias de informações impeditivas para avaliação dos argumentos trazidos pela eletronuclear para justificar o pleito da revisão de preço importe importa destacar que não havia época como não existe até hoje ato do poder concedente no qual conste o cronograma de implantação da usina e nesse sentido realizou-se análise de forma bastante precária considerando somente a data de início do suprimento do CER que a época era de 1º de janeiro de 2016 Ao fim de sua avaliação em 2015 a diretoria da ANEL decidiu remeter os autos para o MNE para que este em última instância decidisse sobre os pedidos de alteração da data de entrada em operação comercial e de revisão do preço definido em contrato Das mudanças com relação ao regime de exploração da usina nuclear de Angra 3 E aqui eu destaco essencialmente as mudanças promovidas pela lei 14.120 Em 5 de junho de 2018 por meio da resolução 7 o CNPE criou um grupo de trabalho para reavaliar a viabilidade econômica da UTE UTE e Angra 3 As conclusões do grupo foram aprovadas em 9 de outubro de 2018 oportunidade em que a resolução CNPE 14 define o novo preço de referência para usina baseado em nova data para entrada em operação comercial que passou a ser janeiro de 2026 Importante salientar que o artigo segundo da resolução 14 do CNPE de 2018 previu que após a conclusão de um processo licitatório a ser conduzido no âmbito do programa de parcerias de investimentos PPI seria celebrado um aditivo ao SER precedido de publicação de ato por parte do MME logo o CNPE decidiu rever tanto o cronograma de implantação do empreendimento quanto o preço que viabilizaria a continuidade das obras da usina e quando concluídas todas as condições mediante ato do MME a CCE faria o aditivo ao contrato no entanto a grande inovação no regime jurídico aplicável à usina termonuclear de Angra 3 se deu com a publicação da lei 14.120 dada a importância para a análise do caso transcrevo o artigo que trata da referida usina o exército da lei consta no voto e o doutor Luiz Eduardo já pontuou especificamente o dispositivo legal que traz afetação à análise excludente de responsabilidade aqui no voto em breve síntese o novo marco legal prevê primeiro a rescisão sem ônus para qualquer das partes do CER atual o CNPE deve autorgar nova autorização a Angra 3 com prazo de 50 anos prorrogáveis por mais 20 que contenham os marcos temporais de cada etapa de implementação da usina e esse sim deverá ser fiscalizado pela ANEEL o CNPE também deverá propor a celebração de novo contrato de energia de reserva ou contrato de reserva de capacidade com prazo de suprimento de 40 anos com preço a ser aprovado pelo próprio CNPE a partir a partir de estudos contratados pela Eletrobras atual controladora da eletronuclear pela própria eletronuclear e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social sendo ouvida a empresa de pesquisa energética EPE empresa pública quanto aos impactos na tarifa do consumidor de energia elétrica brasileiro conforme consta previsto no dispositivo legal a EPE avaliará o impacto na tarifa do consumidor de energia elétrica conforme previsto na nova legislação o SER será rescindido sem ônus a quaisquer das partes como consequência do instrumento legal aprovado entende a eletronuclear com o qual se concorda que se afastam assim em definitivo quaisquer pleitos que remetam às condições do SER original e que a discussão acerca da responsabilidade sobre a execução do cronograma de obras até o presente fica por óbvio prejudicada em outras palavras eventual reconhecimento de excludente de responsabilidade nesse momento deixa de ter consequências administrativas dado que a rescisão do SER 126 de 2011 conforme comando legal se dará a qualquer momento não sendo previsto qualquer quaisquer ônus às partes importante ressaltar que a presente análise se limita tão somente a esfera administrativa sob responsabilidade da ANEL não abarcando portanto eventuais responsabilidades civis e eventualmente criminais dos dirigentes da eletronuclear que devem ser feitas pelas instituições competentes como já ocorrendo por meio de ações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal no entanto ainda que o novo regime tenha afastado as responsabilidades administrativas relacionadas ao cumprimento do SER em atendimento à determinação do TCU passa-se a análise dos elementos trazidos pela eletronuclear para excluir sua responsabilidade no atraso do cronograma de implantação aqui senhores diretores eu trago de forma compilada a análise da SFG e SCG sobre as razões elencadas pela eletronuclear e aqui eu colocaria como por exemplo demora para obtenção de licenças ambientais e contratação da empresa de construção civil demora na emissão da licença pelo CNEM comissão nacional de energia nuclear alterações supervenientes no processo de licenciamento nuclear pelo CNEM também interrupção de obras civis pela construtora Andrade Gutierrez que desmobilizou dois mil funcionários do canteiro de obra alegando desequilíbrio financeiro do contrato de prestação com a eletronuclear cronograma de implantação foi afetado por diversas impugnações do processo licitatório pelo TCU dificuldades das empresas nacionais em atender os requisitos e exigências de um projeto nuclear baixo desempenho fabril por parte dos fabricantes nacionais dificuldade de aquisição de contrato até esse momento baixo desempenho fabril por parte de fabricantes nacionais aqui todas as análises da SFG e SCG indicam que não há indício de excludente de responsabilidade ou seja todas essas etapas são responsabilidades ordinárias da eletronuclear quanto ao nexo de causalidade ou seja já ultrapassando o indício de excludente que não há quando vamos para o nexo de causalidade não foi possível a análise por parte das equipes da ANEL porque como já dito desde o princípio não há um cronograma aprovado para este empreendimento quanto a alegação de dificuldade com relação a aquisição e contratação de produtos e serviços importados dado que a Secretaria do Tesouro Nacional passou a exigir que os bancos estrangeiros fossem substituídos pelo BNDES as áreas técnicas identificaram que sim nesse aspecto há um indício de nexo de causalidade no entanto mais uma vez não é possível avaliar não é possível fazer uma análise técnica quanto ao nexo de causalidade porque não há cronograma aprovado para esse empreendimento com relação o último argumento só um momento por favor quanto ao último argumento que foi trazido pela UTN Angra 3 ela cita a deflagração da 16ª operação 16ª fase da operação Lava Jato que nesse momento ocorreu a diversa paralisação de diversos contratos de obras civis por parte da empresa muitos deles declararam nulos inclusive judicialmente essa esfera ultrapassa as competências da ANEL então portanto não são aplicáveis análises a respeito desse item quanto ao contrato de energia de reserva a resolução 3 de 2007 determinou a retomada das obras e incubiu o MME da definição das questões comerciais atendendo a determinação do CNPE o MME por meio da portaria 980 determinou a assinatura do CER com preço à época 148 reais por megawatt hora e entrada da operação comercial em janeiro de 16 conforme o CER ajustado entre CCE e termo nuclear a cláusula 11ª do CER estabelece que a parte que por sua ação ou omissão dê causa a rescisão do contrato fica obrigada a pagar a outra parte penalidade de multa por rescisão já a cláusula 14ª define as penalidades por não entrega da energia basicamente a cada ano a energia fornecida é valorada pelo preço de venda e o resultado gera uma obrigação de ressarcimento por parte da usina conforme já explicitado com a mudança do marco legal associada à usina termonuclear de Agra 3 as obrigações de ressarcimento por descumprimento do CER perdem validade o contexto fático portanto era de um reequilíbrio do contrato atual determinado pelo CNPE com novo preço e novo período de suprimento a ser feito um aditivo ao CER quando houvesse o comando do MME por esse contexto não tem sido considerado a cobertura tarifária da distribuidora qualquer encargo relativo ao CER 126 e consequentemente não há qualquer pagamento sendo feito ao TN Angra 3 em razão do referido contrato ou seja esse contrato nunca gerou efeitos financeiros para os consumidores de energia elétrica então como não houve pagamento a usina não há que se falar em ressarcimento previsto na cláusula 14 conclui-se assim a análise solicitada pelo acórdão do TCU que abrange a conclusão da análise de exprudente de responsabilidade e as cláusulas de penalidade do CER de toda forma vale mais uma vez reforçar que com o advento da lei 14.120 de 2021 a celebração de novo contrato com a UTN ANGRA 3 nos termos da lei implicará a rescisão do CER 126 de 2011 sem ônus a quaisquer das partes por fim cumpre registrar que o parecido da procuradoria ratifica a análise de excludente de responsabilidade realizada pelas superintendências em nosso entendimento de que o novo marco legal supera as discussões administrativas relativas ao CER e de que o envio dos documentos instrutórios da análise presente é condição necessária suficiente para o atendimento do acordo do TCU diretores doutora Elisa diante do exposto do que consta do processo 48.500 0050 23 2009 voto porém atendimento ao acordo 4.529 do TCU plenário encaminhar àquele tribunal de contas e ao ministério de minas e energia o presente voto a nota técnica 42 nota técnica conjunta da SFG e SCG do memorando 74 de 2001 da SRM e dos seus anexos e o parecer 128 de 2021 como também este voto e todos os autos do presente processos para o tribunal e também ao ministério de minas e energia em discussão bom diretor sandoval traz um exaustivo voto e fica claro se depende aqui do relato do diretor sandoval que o novo regime jurídico apresentado pela lei 14.120 que foi convertida da oriunda da MP 998 esse novo regime jurídico afasta a responsabilização administrativa quanto ao descumprimento do SER 126 2011 então diante da do novo comando legal de fato a gente se associa aqui ao ao encaminhamento que o diretor sandoval nos traz então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também acompanho o relator senhoras diretores eu também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu por em atendimento ao acordo 4529 do tribunal de contas da união encaminhar ao tribunal e ao ministério de minas energia este voto proferido e aprovado agora pelo colegiado a nota técnica 4221 o memorando 74 seus anexos e o parecer 128 2021 encaminhar esses documentos para os devidos órgãos e aqui o sandoval se você concordar aqui eu fico sinto falta da mensagem conclusiva então era encaminhar esses documentos dando notícia de que o novo regime jurídico trazido pela lei 14.120 afasta a responsabilização administrativa quanto ao descumprimento do CER 126 2011 acatado doutor André acho que fica melhor assim está mandando esses documentos justamente para subsidiar esse entendimento não perfeito será feito o ajuste nos termos sugeridos perfeito então esse será o último processo da pauta não temos mais nada a tratar assim a gente declara encerrada a 20ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021 agradeço a todos que nos acompanham até agora desejo uma boa tarde um bom almoço a todos boa tarde a todos